Alerta de treta, bate-boca, discussão, contenda, altercação, dissenso, não vai dar certo isso aqui hoje, tá? Roda a vinheta aí. Altercação foi boa. Porra, muito vocabulário, mano. Uns dias antes da gente gravar isso aqui, a gente fez uma palinha assim, bem de leve, no de placa. Foi, no de placa. A gente fez um exercício lá. Eu vim da prateleira. É, prateleira, quem tiraria mais foto na praia de Copacabana? Porra, foi uma cagada. Até hoje os caras me xingam. Você tem alguma coisa pra fazer hoje? Depois daqui? Eu acho que vai demorar bastante. A gente falando de... O Rodízio para o dia ir embora? Não, hoje não. Tô tranquilo. Três horas pra acabar esse programa, hein? A pessoa mais famosa do Brasil. Que cagada isso aí, meu amigo. Ó, é impossível. Não há balizamento pro que a gente vai fazer. Pra você ter uma ideia. Eu acho que antes de tudo a gente tem que definir qual vai ser o critério. Na verdade, já chegamos a... Então, alguém que tem que definir o quê? Qual vai ser o critério pra gente fazer isso? O critério é não acontecer o programa. Vamos encerrar, pronto, pode fechar e eu já vou ir embora. Vamos gravar o outro. E mais, você vê como o negócio é enrolado? A lista, eu acho que foi a maior lista que já fizeram, lista prévia, tá? Na história desse programa, tinham mais de 130 no mês. Aí vai cortando, corta aqui, tesoura, tesoura. Aí ficamos com quanto no final, ô, Pseudo? De 130 para 29, é o máximo. Vamos lá, gente. Tem gringo na lista? Tem. Tem gringo. É do Brasil, mas não precisa necessariamente ser brasileiro. Ele pode ter uma vida pública no Brasil. É no Brasil, então. Enquanto ele é famoso por aqui. É no Brasil, na verdade. Ai, que porra. Mas naquele esquema que a gente vai ver um por um, tá? A gente já vai apanhar pelas pessoas que não entraram na lista. Com certeza, pô. Aí não tem como, realmente. Ah, e a pena... O Pseudo botou lá um monte de coisa. A pena as pessoas... Tem que estar vivo. Vivas. E... Tinha uma outra coisa que ele botou lá. Vivas no momento da gravação do programa. Ah, é verdade. De repente você tá vendo esse programa em 2026 e a gente gravou em 24 e alguém morreu no caminho. É verdade. O outro critério era... Não, mas é que vai morrer... O Jorge quer matar alguém. É a vida, né? Mas é que vai morrer. Pra morrer, basta estar vivo. E o segundo critério, não tem político na lista. Ah, é perfeito. Tá? Porque os políticos, eles são muito famosos mesmo, né? Mas a gente não quer entrar nessa discussão. Cara, mas tipo assim, vai ser mais foto? Como é que vai ser isso? Ah, vamos vendo, mano. Tô falando... Quem vai tirar mais foto? Eu tô falando isso mesmo. Ah, isso também entra. Foda-se também. Cara, é o grande exercício de tudologia que a gente vai fazer aqui, tá? É, vamos embora. E a axologia. Primeiro. A gente vai ver um por um no susto. Puta! É 40 anos na TV brasileira na Globo, amigo. Fora o tempo da Record. É TV aberta no Brasil. Outro programa que a Ana Maria apareceu, ela começou no 9 e foi caindo pra caramba. Só pra lembrar. Então, olha só. Eu acho que não pode ser tirar mais foto. Porque tem gente que é muito famosa, mas as pessoas não vão tirar foto. Eu acho que tem que ser... A régua tem que ser. Mostrar uma foto da pessoa pra população brasileira. Mais pessoas vão falar, conheço. Entendeu? Entre 10 e 80 anos de idade. É isso. Essa pessoa é muito famosa entre todos esses públicos. Quem é essa pessoa? Aí a pessoa vai falar, é tal ou não conheço. Exercício legal. O IBGE vai fazer. Então eu acho que a Ana Maria é 9. A Ana Maria é muito famosa. Mas eu acho que é assim... A molecadinha... Você falou qual a faixa que você... Qual a faixa que você botou aí? É, 10 anos de idade. Então, não sei, né? Essa molecadinha acho que já tá perdendo um pouco a Maria. É, adolescente, né? É, cara. Não sei se... Eu acho que a TV aberta ainda é muito forte no Brasil. Ela é gigantesca ainda no Brasil. Mas ela é menos forte até do que da nossa geração. Não. Muito menos. Eu dou esse depoimento aqui. Eu tenho um filho que vai fazer 20 anos. E sei lá quanto tempo que ele não pega o controle remoto pra ligar um canal de TV. É só streaming. É, cara. É só Remax, é só streaming. Mas ele sabe quem é a Ana Maria. Não, porra. Ele sabe. Eu imagino que saiba. Impossível, impossível. É, ele viu a avó dele assistindo. A minha mulher não viu a Ana Maria, mas a avó dele via. Eu me recuso a acreditar que tem muita gente acima de 15 anos hoje que não sabe quem é a Ana Maria. Não, eu acho que a nota dela é muito alta. A mais famosa, da nível de... Eu concordo com o que você falou, mas a nível de parar um lugar. A Ana Maria foi, parou o lugar. Mas não é parar, é saber quem é. Eu sei, mas é que eu acho que todas as pessoas que vão parar um lugar, acho que todo mundo sabe quem é. O Pseudo deu uma sugestão. Como esse é um exercício muito difícil de fazer, tem tanto critério pra entrar, ele falou, olha só, vocês vão jogando a nota que vocês viram na cabeça, primeira nota que vem, depois a gente vai comparando com os próximos. É 9, eu acho que é 9. A gente tem que ver quem vai entrar, né? Eu acho que é um pouquinho mesmo, mas eu acho que é alto também. Eu acho que é 9, cara. Colocando ela 7, 8. E aí, VSR? Eu também 7, 8, tá ligado? Eu também. Eu acho que um 8. 8. Aparecer, né? Ainda mais que o horário dela é um horário muito cedo, né? Gente, ela é uma das pessoas mais famosas do Brasil. Eu sei, mas é um horário cedo. A gente também não sabe quem vem por aí. A gente não sabe. Não, brota um Cristiano Ronaldo e Messi aqui e já arrebentou, pô. E muita coisa da vida pessoal dela repercutiu, né? A separação, a doença que ela teve, os tratamentos e tal, isso tudo ganha muita visibilidade. A morte do Tom Veiga. Do Tom Veiga, né? E o sofrimento que ela passou, né? Aliás, um dos cortes que recentemente eu recebo muito é a gente falando da Ana Maria. Tipo assim, essa mulher aí tá em puro desespero. Ela passa, acorda 4h30 da manhã pra conversar com o periquito, pô. Mas com uma farta mesa de café da manhã. E tipo, uma compensa. Próxima. Próxima pessoa famosa, Anitta. Nove. Mas aí vamos fazer o exercício do inverso. Todo mundo cair aqui, o Pedro vai dizer que é nóis. Não, mas a gente começou com a Maria Anitta, gente. Não, mas a sugestão do pseudo era essa mesmo. Diz a primeira nota que vem na cabeça, a gente vai arrumando. O exercício virado pelo avesso. A Anitta na galera mais 60, por exemplo, é muito conhecida? Acho que sim. E posso... Eu vou usar um argumento aqui. Não necessariamente com o tom de aprovação, mas é conhecido. Vitor Sérgio Rodrigues, o hate engaja. Exatamente. A gente que vive na internet, vocês há muito mais tempo que eu, sabem que o hate engaja muito. E a Anitta tem muito hate. É muito difícil alguém ser indiferente, Anitta. É, óbvio. Todo mundo tem opinião. Pô, no show da Madonna agora, que aconteceu, a Anitta resvala um pouco nela também, porque ela tava... Não, porque ela fez uma performance marcante lá. Uma performance bem marcante. Bem marcante. Bem marcante. Bem marcante. Eu acho que todo mundo sabe quem é a Anitta no Brasil. Tudo bem pro mal. A Anitta é aquela que fez a tatuagem na parte íntima, lá atrás? No Cox. Então, isso pra galera mais 50... No Cox é um eufemismo. Não, acho que não foi no... Não é no... Não come, belo. Enfim. É no botão. Não, não. Olha. A China enfiou 67 gols no botão. O botão. O vagabundo, né? Não foi no brinco de ouro da princesa. O botão. O botão. Vai devagar, Pseudo, por favor. Já se escutado, é brincadeira. Agora, mas na galera mais 50, 60 e principalmente uma galera mais conservadora dessa faixa de idade, isso aí repercutiu pra caramba. Nossa, o que é isso? Cara, gente, olha só. A gente engaja, pô. Engaja, é verdade. Pro bem e pro mal, cara. A Anitta, eu acho que é indiscutível que hoje ela é a pessoa que faz música mais famosa do Brasil. Hoje. É, pô. Disparado. Eu acho que não tem comparação. Acesso internacional reconhecida. Retira bom. É, gente. Eu, por exemplo, não acho bom. Pode pegar a Caetano Veloso, que é famoso pra caralho. Tem gente que mais nova e que não sabe de jeito que é. Reconhecida internacionalmente. Eu, particularmente, acho que a música brasileira vive uma fase muito ruim. Mas ninguém pode discutir o tamanho da Anitta. Globalmente, ela é muito nova. Eu acho que ela é mais famosa do que a Anitta Maria. Ela é mais famosa do que a Anitta Maria. É, a Anitta vem aí de cantar na final da Champions. É, pô. É, caraca, é verdade. É nove. Ela tem um brilho latino. É nove. É nove, é nove. Ela tem que estar falando da Anitta Maria hoje, cara. É. Hoje tem, pô. Eu acho que só tem uma pessoa que é maior que a Anitta hoje. Brasileira? A gente vai ver. Vamos ver. Eu acho que ela tá aqui na lista dos nossos vinte e nove. Próximo. É, tem que estar. Se for o que eu tô pensando, tem que estar. Belo! O momento do Belo é o... Belo! Fua boca tem Belo! Fala a verdade. É o corno mais famoso do Brasil. É, é o corno mais famoso do Brasil. Tem a Luísa Sonda também que... Mas acho que ela já tá caindo. O Belo já superou, já. Mas, cara, na verdade, mas eu acho que o Belo, pô, ele abraça menos uma... Quem não gosta de pagode, por exemplo... É, não, bem menos, pô. É. É, quem não gosta do estilo musical da Anitta é mais impactado por ela do que quem não gosta do gênero do Belo, né? Muito mais. Tem um outro nível de exposição, né? Até por uma questão... Engajamento, por... Não, por uma questão do que ela faz, né? Os clipes dela, os vídeos dela, a performance dela no show da... Os posicionamentos que ela escolhe ter. Mas o Belo, ele é muito famoso. Primeiro porque dentro do segmento dele, ele é um expoente. Ele é brabo no segmento do samba, do pagode. E porque a vida pessoal dele também sempre gerou muito noticiário, né? Por bem e por mal, né? Mas ele não é muito da entrevista. Ele ficou, nos anos que ele ficou com a Graciane, ele não dava muito de entrevista. A Anitta é uma super exposição bizarra e a Ana Maria tá na casa de todo mundo todo dia, pô. É, ele aparecia muito ao lado da Graciane, né? No dia a dia, que é o pagode. É, mas é mais Instagram do que televisão, né? Eu acho que é seis. Menos. Pra mim é menos. Menos? Pra mim é, cara. O auge do Belo... Então, você já passou. Já passou, mas assim, ele tá começando uma turnê agora. Ele começou agora em 2024 uma turnê, amiga. Ele fez dois shows no Allianz Parque e lotou o estádio os dois dias. Mas eu acho que a gente faz isso pra quem gosta do Belo. É, turnê de 30 anos no Soweto, né? Pra quem gosta do Belo é agradecer ao preparador físico lá, ao personal trainer, que vai vir uma canetada brava do Belo a partir de agora, hein? Exatamente. Vem aí um álbum... Virar muita inspiração aí, né? Inspiração. Eu acho que é cinco. É, uns cinco ou seis eu pensei. Cinco. Cinco? Vê aí, BCR. Com potencial de queda. A gente não saber quem vem é muito complicado. Potencial de queda. É isso aí. Vamos botar a nota que vem na cabeça e a gente vê o que arruma depois. Então joga ele na cinco lá. Grande Belo. Eu sou fã. Belo na cinco. Próximo. Belo! Não, Belo! Casimiro Miguel. Caralho, comparar o Casimiro com o Belo é uma pica... Não, o Cazé... O Cazé... Eu acho que o Cazé... Eu não sei. Qual é a bolha que ele fura? Será que ele... A minha mãe sabe quem é o Cazé, eu acho. Principalmente cada Copa. Não, o Cazé é bem menos famoso que o Belo. Bem menos. Bem menos. É, pô. Bem menos. Mas é porque ele para lugares. Mas é porque eu acho que ele tá no hype também, né? Tipo, caralho... E o engajamento do público dele é muito grande também. É. Mas eu acho que é... Nesse exercício de mostrar foto pra alguém quem é essa pessoa... Muita gente não vai saber quem é. Será, cara? Eu acho que o Casimiro é um rosto fácil, cara. Você vai dizer... Porra, é o Cazé. Cara, uma pessoa de 50 anos do interior de Goiás não sabe quem é o Casimiro. Ah, mas também não sabe quem é o Belo. Mas sabe quem é a Ana Maria e a Anitta. Eu acho que a distância de Casimiro e Belo é gigantesca pra Ana Maria e Anitta. Não, cara. Ana Maria e Anitta. Principalmente a Ana Maria. TV aberta, irmão. É, TV aberta. No Brasil, no país com a configuração do Brasil, porra, pesa muito, cara. Pesa muito. Cara, eu acho que é dois, mano. É que, em compensação, o Casimiro no público jovem é muito conhecido. A fatia até 30 anos, o Casimiro destrói hoje em fome. No público jovem... O Belo... Não, eu acho que o Casimiro até 30 anos é surreal, mano. É mais que o Belo? Não sei se é mais que o Belo, mas é muito grande. Até 30 anos talvez seja. Eu acho que não é mais que o Belo não, mano. É, com certeza. Com a boa de tempo. É porque o interior, de fato, pega bastante. Mas nas grandes cidades... Nas grandes cidades. Que a maior parte da população brasileira está nas grandes cidades, tá? Cara, eu acho que nenhum... Porra, mano, eu tenho dificuldade pra achar que numa faixa etária... Se você perguntar pra mais pessoas, né? Não é quem gosta mais, não é quem tiraria foto. Em alguma faixa etária, Belo e Casimiro, da Casimiro, eu acho que não dá, mano. Em alguma faixa etária, eu posso te garantir que até 15 anos o Casimiro passa o carro. Na faixa etária mais jovem dá. Com certeza dá. Até 15 anos. Quem é esse cara? Quem é esse cara? Passa o carro. Passa o carro. Quando eu tinha 15, o Belo tava estourando com o sonho. É, é isso. Na minha faixa etária, vai dar Belo. É, claro. Agora, nos 15 de hoje, eu acho que dá Casimiro. No 0,15 dá Casimiro, assim, de goleiro. De pancamento. E de 15 a 30, o Belo já começa a ganhar força legal. Pode rolar um empate ali, mas eu acho que dá Casé. De 0 a 15? 0 a 15, acho que dá Casimiro. Cara, ele furou todo. É, Casimiro é muita coisa. Não, esquece. O Casimiro é a Pascada, gente. Irmão, o cara tem o ATV no nome dele. Já começa isso também, né? Claro. Mas ele é um Belo, pô. Deixa eu dizer, o Belo nunca foi a anita da geração dele, tá? Só pra deixar claro, ainda é um nicho. De 0 a 15 anos, gente. O pagode ainda é um nicho. Mano, eu tenho dificuldade. É porque a geração do Belo... É porque o Belo é muito grande, gente. Então, mas quando o Wallace diz que ele nunca foi a anita da geração dele, é que nos anos 90 tinha muita galera fazendo o pagode. Isso, claro, claro. Era Suíta, era Negritude Júnior, Catinguele. E o pagode era um nicho, por exemplo. O Belo nunca foi o Leonardo pro Brasil, pô. É, o Leonardo. É porque no pagode não tem esse cara, né? Tiveram vários, Exalta, é dessa época. Óbvio. Uma galera. Exatamente. Eu acho que eu tenho uma parcela muito grande com o Cazé. Você pensou em que nota pro Cazé? Abaixo do Belo? Um 4? Dois ou três. Dois ou três? Estou mandando três, eu vou colocar três. O que você pensou, Wallace? Rapaz... Eu pensei um 4 ou 5 ali, talvez junto com o Belo. Eu acho que equilibra, né? Nas faixas etárias ali. Caralho. Pô, acho que o Cazé é bizarro. Gente, a gente está falando de 0 a 15 da Cazé. Mas a pessoa vive o quê? 80 anos de uma pessoa normal? É. Pô, o resto do resto da Belo, gente. 70 e pouco. Mas eu acho que não pode ser muito distante do Belo hoje em dia, não, cara. Eu acho que é três. O Cazé é muito grande, pô. E aí, BCR? Tipo assim, eu sou impactado e... Ah, quase 90% das pessoas... Sei lá, 90% chutei, né? Mas é uma porcentagem alta. As pessoas são impactadas por coisas de WhatsApp, por exemplo. WhatsApp é uma coisa que quase todo mundo tem. Amigo, o Cazé fura muita bolha. Com vídeo de moto, vídeo de lancheira, vídeo de comida, vídeo de casa. Cara, já recebi da minha mãe o Cazé, pô. Um vídeo do Cazé reagindo. Tudo bem, mas sua mãe sabe cantar Belo de cor, pô. Hã? Sua mãe sabe cantar Belo de cor. Minha mãe? Não tem perigo da minha mãe cantar Belo de cor. Mas ela sabe o que é Belo, pô. Perigo. Ela sabe o que é Belo. Sabe o Belo, como é que era o Belo antigamente. Que tinha com a cabelinho. Sabe quem é o marido da Graciela e com o Belo. Acho que o amigo está super dimensionando o Belo. Que isso? O Belo não foi o Leonardo. Eu acho que três está de bom tamanho. Três. Ah, vai. Eu farei um quatro ali. Cara, o Belo no Rio e em São Paulo. É um negócio de maluco. Não, independentemente de qualquer coisa. Nós botamos o Cazé na lista dos 29. Já está aí. É, uma lista de 130. Olha o tamanho desse cara, irmão. É que, claro, também ele talvez até caia, porque pode surgir só gigante mais pra frente. Vamos ver. Vamos ver. Próximo. Mas tem um negócio que favorece ao Cazé, que é, quando você fala do interior, o interior consegue ver o YouTube, por exemplo. Um cara do interior, a outra rede social que o Cazé tinha, ou tem, sei lá, essa eu acho que é mais nichado. Mas o YouTube, as pessoas do interior veem o YouTube. É, e as coleções de Badalanga também. É, exatamente. Então, assim. O Cazé do interior escuta o curso também. Aí nós estamos falando de segurado, tem gente. Tudo bem, Luiz. Aí segura. Segura pro 10. É, Cristiano Ronaldo no Brasil é muito grande, né? Tem como, pô. No Brasil. Lembrando, nós falamos sobre isso no início. Não é necessariamente nascido no Brasil, mas é famoso aqui no Brasil. Deveria ser, em vez do do, deveria ser no. No, é verdade. Ah, é boa. Pode, na edição dá pra resolver, talvez isso. Cristiano Ronaldo segura pro 10. Pô, não tem como, gente. Tá. Fátima Bernardes, bom nome. Bom nome. Cara, ela era... Se o de Sola 10 fosse feito em 2010, ela era lendária. Pô, ela apresentou ao lado do marido. Isso pro brasileiro já é uma coisa, né? Caramba, é um casal. Apresentou o principal telejornal do Brasil, pô. Durante anos. Caralho, mas e aí, gente? Aí depois ela saiu do telejornal e foi fazer um programa feminino. Meu pincel tá tomando um baile ali. Pincel tá sofrendo, coitado. Depois ela vai pro programa voltado ali pro público feminino, na parte da manhã, na TV aberta e fica um tempo. O programa tinha o nome dela. Encontro com Fátima Bernardes. Muito grande, pô. Puta, quem é mais... É ela ou é a Ana Maria? Meu Deus do céu. Dificil. Eu não consigo parar de olhar pro Pincel tomando um baile da tecnologia ali, mano. Ai, meu Deus. Ele perdeu a fonte. Ele botou uma fonte. Moleque, teve uma hora antes que ele botou uma fonte tribal. Mas ele vai resolver. Eu confio na capacidade do Pincel. Eu acho que ela tá alinhada com a Ana Maria. Tá bom, Pincel? Tá legal. Já entendemos. Só foi, tá boa. Excelente. Cara, que pergunta difícil. Difícil mesmo, cara. Eu acho que tá junto com a Ana Maria. Junto? Eu acho que é bem próximo também. Eu acho que é bem próximo. No máximo, uma diferença de uma nota e... Fecha o olho disso. Pra mais ou pra menos? Quem? Pô, não sei quem é mais. Eu ainda acho que é a Fátima. Eu ainda acho que é a Fátima. O horário da Fátima Bernardes, durante muito tempo, facilitou muito ela. Eu ia falar isso aí. O horário da noite é melhor do que o horário tão cedo da manhã. Tu acha que existe alguém no Brasil que conhece a Ana Maria e não conhece a Fátima e vice-versa? Então, ela só tem que fazer a mesma nota. É, porra. Então, fechou, beleza? Fechou. É, pode ser. Quem é essa pessoa aqui? A Ana Maria. Quem é essa aqui? Nunca vi na minha vida. Impossível. Eu acho que o rosto da Ana Maria é até mais marcante. A Fátima Bernardes ganhou cinco papas, mexeu a panela de feijão com a concha. Cincão. É mesmo? Cincão. Cara, aí é loucura. Merecido. Mas sabe o que eu acho? A parada, eu acho que pela Ana Maria ser mais... Mais não, né? Ela é opinião, ela fala com sentimento. Eu acho que ela penetra mais na casa das pessoas. Ela é vó, pô. Vó não tem como, pô. Ela é vó, pô. Eu não sei, cara. Eu acho que não existe essa pessoa que não sabe quem é vó. Ela foi durante uma década, sei lá, duas décadas, o rosto do Jornal Nacional, que é o programa mais longevo e mais assistido do Brasil em determinados recortes. Talvez perca só para a novela das noves em algumas situações. Assim, eu acho que a Ana Maria é muito de manhã. Tem gente que não vê TV de manhã. Mas ninguém não tem que nem saber quem é. A Fátima saiu do horário do JN 2010, por aí? Não me lembro. Um pouquinho depois, eu acho. Eu acho que assim, eu acho que dá para deixar as duas na mesma nota, mas se houver necessidade de um desempate, eu vou de Fátima. Eu também vou de Fátima. Mas vamos deixar... O que você acha de mais audiência? Mais você ou o encontro? É a época da Fátima. Eu acho que sempre foi pau a pau. Eu acho que é mais você, mano. Eu acho que sempre foi pau a pau. Eu acho que o horário ser mais tarde facilita para o programa que vem depois também. É, exatamente. Agora inverteu, né? Ah, é? Agora inverteu. O mais você é mais tarde agora. É depois, entrega para o SP2. Ah, é? O SP1 lá para o Jornal Local. Mudou, mudou. Ah, cara, é. Tá bom, deixa as duas juntas aí, não tem muito o que fazer. Fausto Silva. Eu acho acima da Ana Maria e da Fátima. Acima também, o cara... Tu acha? É Fausto, pô. Domingão do Fausto era ali, bicho. Tanto no pessoal quanto no profissional. Cinco aninhos fora da Globo? Porra. O cara era o dono do domingo, amigo. Gente, o programa dele na Band não dava dois pontos. Não, mas por uma série de questões. E era todo dia. Por uma série de questões. Talvez até por isso. Primeiro por essa escolha, provavelmente, de um programa diário. Talvez não fosse o melhor formato. Gente, eu acho que já tem uma galera firme que não sabe quem é. O Faustão era o companheiro de domingo, pô. É. O Faustão era o companheiro de domingo. Pós-futebol, às vezes até... Gente, eu acho que tem uma... E terminava depois. Pô, acho que Faustão muito grande. Faustão fazia parte do... A Fátima Bernardes. Eu acho que era... No Jornal Nacional, o William Bonner era maior do que a Fátima. Certo? Ele é maior do que a Fátima. É. A Ana Maria tem uma parcela de pessoas que não vê. Primeiro. Porque amanhã, ou a pessoa tá trabalhando, ou tá estudando, ou fazendo não sei o quê. Pô, o Fausto se não é o domingo. Tá todo mundo em casa, pô. Mas, gente... Não, mas é um dia só, porra. Beleza. São cinco dias, pô. Mas você tá... Repete todo domingo você vendo isso. Mas é só o domingo. Já não é assim há cinco anos, pô. Eu acho Faustão superior à Ana Maria. Eu não acho. Pô, quantidade de memes... Eu acho que a Ana Maria é mais famosa que o Faustão. Quantidade de memes do Faustão. Eu acho. As Faustão acima. As Faustão acima. Eu acho que é. Eu desceria a Fátima e a Ana Maria e botaria o Faustão. Eu tô bem. Gente, eu tô bem. Eu tô bem. Fácilmente. Essa coisa de ser um único dia não pega pra você saber quem é, pô. Porque se tá todo mundo no domingo em casa aí, não hoje em dia, né? Porque tô falando de 2010, 2006. Com o número de TV ligadas lá no alto. Cara, as audiências do Faustão eram surreais, pô. O Cher lá no alto. E ele viveu um período de uma guerra de audiência com o Gugu ali ponto a ponto. Porra, lá na primeira prateleira mesmo. Mas, gente, eu acho que aí a faixa etária tem que contar também, pô. Os principais artistas do Brasil. Mas a faixa etária era geral, pô. Não era, gente. A faixa etária era geral, pô. A faixa etária era de hoje, hoje. Pessoas jovens hoje. Pô, mas o domingo perdeu... Pessoas jovens hoje, eu tenho nenhuma dúvida que a Fátima Bernardes perdeu muito mais do que o Faustão, pô. Mas muito mais do que o Faustão, pô. Cara, você acha que as pessoas de 15 anos hoje, 10 anos hoje, não sabem quem é Ana Maria e Fátima sabem quem é Faustão? Eu acho que a Fátima, com certeza, o Faustão sabe mais. Com certeza. Nenhuma dúvida. Cara, que a Ana Maria, eu... Pô, o Faustão passou... Do que a Ana Maria, com certeza, eu acho que sim. O Faustão passou vários anos recebendo todo domingo os principais artistas do Brasil. Internacionais, inclusive. Todos iam lá. Internacionais também. Meme com o Faustão, pra caramba. Lembrou muito do Wacon, que foi lá, e aí ele começou... I wanna love you, né? I wanna love... E a plateia... I wanna fuck you... E o Faustão com uma cara de merda. Eu acho que os três... Ele mete lá o Wacon, né? Botei... Malu está ao vivo no programa. Malu? É a filha do BSE. Oi, Malu. Tá no... Tudo bem? Você tá ao vivo... Põe perto do microfone. Você tá ao vivo no de Sola 10. Então, cuidado. Tudo bem? Tá, tudo bem. O Pedro Certezas não vai falar palavrão, ele me prometeu. Juro pra caralho. Ó, eu te mandei uma foto aí. Você vê aí no WhatsApp. Você sabe quem é essa pessoa? Malu é ligada. Malu é ligada. A Malu tem 15 anos de idade. Mas a Malu é ligada. Acho que ela vai... Mas também não vê televisão. Você sabe quem é essa pessoa? Quem é? Ana Maria Braga, né? Ela descobriu, né? Aceitou a Ana Maria. Vou te mandar uma outra aí. Pera aí. Passou no primeiro teste. Pai de Deus. Calma. A Maria foi bem. Ela vai saber que são as três pessoas. Quando a Marina, vó da Malu, falecida da Marina, assistia muito a Ana Maria Braga. Calma aí. Calma. Malu, com certeza... Calma. Eu vou te mandar. Eu tenho que tirar o nome, que senão vai aparecer o nome. Eu acho que vai rodar a nossa Fátima. Deixa eu ver. Ela vai saber quem são os três, cara. Não sei. Não sei. Vamos ver. O que vai, gente? Essa pessoa aqui, você sabe quem é? Bota aí. Pera aí. Quem é? Faustão. Faustão, tá. Falta um. Falta uma aqui, pera aí. Falta uma pessoa. Tá indo bem. Quantos anos tem a Malu? 15. 15 anos. Malu, me dá opinião pra ela. É a opinião pra ela de quem? Tô me sentindo muito julgada. Não, tá ótimo. Você tá ajudando a gente. Você tá ajudando. E essa pessoa aqui, você sabe quem é? São jovens, né? Ó. Ei, pesquisa de saudades. Putz, essa eu não sei. Mas eu, tipo assim, já vi a cara dela. Já viu a cara dela, mas não sabe quem é? Rodou. Eu falei que eram os dois. Rodou. Rodou. Já era. Não sabe? Já era. Não. É a Fátima Bernardes. Ela não sabe. Eu vou perguntar pra ela quem é mais. Ana Maria ou Faustão? É. A gente, você falou o nome e veio. Quem você acha mais famoso? Fala, bota aqui, bota aqui. Quem você acha mais famoso no Brasil? O Faustão ou a Ana Maria Braga? Putz, eu acho. Ah. Ah, eu acho que o Faustão. Acho que o Faustão. Obrigado. Sábia. Te amo, Malu. Beijo. Beijo, Malu. Beijo. Beijo, Malu. Sou a favor desse movimento da Malu fazer com que apenas a Fátima Bernardes caia pra ela nascer. Cara, ela virou a porta-voz do jovem, né? É isso. Exatamente. As pesquisas não são feitas assim por amostragem, né? É isso. Então, Ana Maria, Fátima na 6. Pra mim, só cai a Fátima. Deixa a Ana Maria ali e o Faustão ali, auditão. Eu acho que assim tá bom, cara. Não, tava bom, pô. A Fátima tá alinhada com a Ana Maria, pô. Eu também acho. Pode ser, tá bom. Quer? Não vamos perder. Eu, é, tá bom. Qual a coisa a gente muda? Aqui é um grande acordão. Cara, foram nem 10 pessoas, pô. É. Próximo. Tem quanto tempo já de problema? Eu tô preocupado também. Ah, não tem muito não. Tem 23 minutos. Felipe Neto acha um pouco de bolha de internet, mas ele rompe pra aquela parada do hate também. Exatamente. É um cara muito divisivo. Principalmente pra parada do hate. Muito divisivo. E o hate engaja. Ele é bolha, mas eu acho que ele fura mais a bolha por causa do hate. Político fala dele toda hora. Tem cara na TV que fala dele toda hora pra dar porrada. Porque ele também se colocou no debate público, né? Questões nacionais e tal. Acho que o fator globo vai pesar muito. Vai, óbvio que vai. TV aberta. É, TV aberta. Exposição TV aberta. Acho que o Felipe Neto talvez case ali com o Casimiro, né? Eu acho que ele rompe mais a bolha do casal. Uma exposição muito grande de internet. Eu acho que a gente tá junto com o Belo. Não, mas então, mas de internet. Mas que pelo posicionamento político dele, ele atraiu muita rejeição de uma parte significativa. E até exposição na TV. Ele foi parar na bancada do Roda Viva. É, foi no Roda Viva. Não por ser um influenciador digital, mas por ser um influenciador digital com viés político. Não, mas como entrevistador, como entrevistador, como entrevistador. Ah, como entrevistador. Não, mas aí beleza. Entrevistado é uma situação. Aí depois continua viralizando. Mas é que eu acho que ele deixou de ser o cara que faz vídeo engraçado da internet, ainda que por uma situação negativa pra ele, né? Porque ele se meteu em pautas que uma parcela significativa da população começou a se importar e começou a lutar contra. Então assim, acho que hoje ele não é um cara da internet. Inclusive as pessoas mais à direita gostariam que ele fosse só um cara da internet, mas não é. Ele saiu e passou a ser famoso por outras coisas. Mas eu acho que ele ainda não tem o alcance que a Globo no horário nobre dá, entendeu? Não, isso com certeza. Eu acho que ele tá junto com o Belo, cara. É, eu acho que o Belo, ainda acho que o Belo tá alto, mas beleza. Momento também do Belo é relevante. Eu acho que... É. Eu acho que mais gente conhece o Belo numa foto do que o Felipe Neto. É, pode ser. Ah, também. Então deixa a nota 4. Então 4. 4. Bovão, né? Na média. Eu também acho. Eu acho que a parada, se fosse... Porque aí, se fosse só a internet, só a internet. Esquece o Felipe falando de política. Eu acho que o Cazé fura mais a bolha do que o Felipe. Então eu acho. Então, mas acho que eu tô dizendo... Só que a parte política empurra... Então, mas eu acho que por uma questão de isonomia... O Xô, cada quatro ali. Acho que por uma questão de isonomia, acho que o Cazé e o Felipe Neto deveriam ficar na mesma nota. Eu acho que não. Eu acho que não. Acho que o Felipe quebra mais a bolha. Tá bom. Bota foguense o Felipe Neto. Bota foguense o Felipe Neto. Bota foguense. Se fizesse... Qual a pessoa mais famosa entre as crianças do Brasil e colocasse o Lucas Neto, ele brigaria hoje pelo... Pô, loucura. E ele falou, ah, não sei, eu tava falando bota foguense famosa, assim, bota foguense é muito famoso e tal. Ele, ah, é. O irmão do Lucas Neto eu acho que é bota foguense. Quem? Ah, o irmão ou primo do Lucas Neto. Quem é? Eu não sei, Felipe. Eu falei, ah, ele é o irmão do Lucas Neto agora. É o barato. Minha filha, o Jay vai me perguntar exatamente isso também. Ele é irmão do Lucas Neto? É, filho. Que doideiro, né? É maneiro esse. Muito legal. Próximo. Fernanda Montenegro. Porra, patrimônio. Termônio deste país. Gente, não é talento, tá, gente? É, não é talento. A gente não pode deixar de se perder nisso. Nós podemos ser fã, mas... E nossa geração também, a gente não pode perder sempre. Gente, eu acho que nossa Fernandona... Vai... Vai... Ela é bem famosa que a Ana Maria, ponto. Lamentavelmente, você vai perguntar pra Malu, que tem 15, ela não vai reconhecer o rosto da Fernanda Montenegro. Quatro, eu acho. Não vai, é. Mas a Fernanda Montenegro fez... É que é isso, é geração. Ela fez muita novela também, não foram só filmes, mas... É, assim, de novela, eu tenho 30 anos, eu não via muita novela. Eu lembro de uma novela com ela. É, a gente pegou pouco mesmo. Que é a Bia Falcão. Tá. Não sei nem que novela é essa, mas... Belíssima. Belíssima. Foi... Desde então, eu não lembro de ver... É. Algo com ela, pô. É. Não sei se você viu alguma... Caralho, qual foi o último filme que você viu dela? Acho que foi... É, não lembro. De fato, eu não lembro. Tá vendo? É. Ela é gênia, mas... Acho que virou... É mais patrimônio do que, de fato... É, pô. Famosona ou não é. É porque ela é muito admirada, mas é um bagulho que se... Foi roubado no Oscar. Foi roubado no Oscar. Foi roubado. Muita coisa. Gente, deixa eu falar um negócio pra você. Isso eu posso falar porque eu sou muito fã de cinema e Oscar. Num Oscar onde tinha a Fernanda Montenegro, que inclusive é falado por todo mundo lá fora, que é o Oscar mais roubado da história. Ganhou a Gwyneth Petrol. Com todo o respeito a Gwyneth Petrol. Tinha também a... De Mamma Mia. A... Caralho. Fugiu o nome. Falei dela na hora. A Fernanda concorreu pro Central do Brasil. Central do Brasil. Do Botafoguense Walter Salles. Ah, é? Tem isso. É, é... Porra, Mary Striep. Tinha Mary Striep e, desculpa, Shakespeare Apaixonado é um filme chato pra caralho. Central do Brasil é muito melhor. Deveria ter ganhado. Foi roubado. Assaltado, Fernandinha. Vamos fazer o que com a nossa... Grande... Gente, peraí, mas é que... Que mais famoso hoje? É que ninguém quer tocar nesse ponto. Não, não, não. Eu vou até mais além. Hoje, quem é mais identificado com uma foto? O Casemiro ou a Fernanda Montenegro? É o Casemiro, gente. Não é, não. Eu acho que vai depender da faixa etária. Como que não, cara? Pessoas de... Não, não, não. De média. Você tá falando da média. De uma amostragem do Brasil. Tá. Eu acho que é o Fernanda Montenegro. Que isso, gente? É... Complicado mesmo. Ô, Vessi, pessoas 50 a mais? Não tem... É espanco, gente. Que isso? E as 30 a mais? E as 30 a menos? Olha... E as 35 a menos? 25 a menos? Pô, 30 a menos eu ainda acho que é Fernanda Montenegro. Pô, eu acho que tem muita... Não, não, não. Eu acho que o Cazé ganha... Não sei. O Cazé ganha 10 até 25. Não sei. Pô, eu acho muito triste a constatação. Mas eu acho que tem muita gente com 40 anos de idade que não faz ideia de quem seja o Fernanda Montenegro. Não, eu também acho. É muito triste constatar isso. Mas eu tenho ideia que tem Cazemiro e Felipe Neto, pô. Eu acho que na internet... É porque também a gente vive em cidades grandes, né? Isso também é poluído. Gente, o YouTube tanto faz se você vive em cidade grande ou não, gente. É. Tanto faz. Esquece a TV aberta. Mas a Fernanda não está na Globo. Há quantos anos a Fernanda está na Globo? Ela não está na Globo e não está no YouTube. Não está no YouTube. O que você vê da Fernanda Montenegro no YouTube? É, dos últimos 20 anos. Assim. O que novela que ela fez, assim, de grande... Foi a Bia Falcão, né? Que você falou. E a gente não está lembrando de hoje. Se a gente fizesse esse programa 20 anos atrás, a nota dela seria mais alta, imagino. Óbvio, né? Tranquilamente, né? Eu, eu... Deixa eu pegar a última novela aqui. Cara, ela tem 1 milhão e 300 mil no Instagram. Ela nem usa, né? Deve ser uma equipe. É. Não, claro. É uma nota difícil essa. É uma nota difícil. Puta que pariu. Eu acho que ela é menos famosa que o Belo. Cada um pensando uma nota aí. Vamos ver o que a gente arruma no final, vai. Eu acho que ela está junto com o Belo. Então, 5 a 1. 3. Vai ser um 3. Que isso? Caralho, eu fui abrir o Wikipedia aqui pra ver as últimas coisas da Fernanda Multimego. Eu nunca tinha visto uma foto dela jovem. Fui impactado pela primeira vez. Pra mim, ela tinha nascido o vó. Não está acreditável. Caralho, eu acho que é... Caralho, loucura, mano. É que quando você começou a ver TV, ela já tinha anos de carreira. Não, não era. Já era uma lenda. Foi sagradaça, pô. Aqui... Ó, 5, a nota dos certezas, 3 é do PSG. Por enquanto está em nota 4. Você vai ver a última novela dela aí pra... É, já tem bastante tempo mesmo. Tem mais de 10 anos. É. É, eu acho que vai... Você falou qual? 3. Colocar a Fernanda Multimego junto com o Felipe Neto, vai, pra foder com o Batalhão. Todo respeito ao Felipe, né? É... Tá bom, vai. O Belo também está em alta pra caceta. Vai aí, nota 4. Que isso? Larga no meio do caminho aí. Isso. Que loucura. Que loucura esse programa. Essa nota está me deixando muito desconfortável. Pô, eu não... Você vota... Vai votar não, Jorge? Puta que pariu. Não, tu falaria qual? Pô, 5 ou 6? Então é 5, gente. Então bota junto com o Belo lá. Bota junto com o Belo. Tá bom, vai. Cara, que migalha, Fernando. Puta que pariu. Caralho. Você não merece isso. Faltou coragem nesse programa. Faltou coragem. Faltou vagos. Próximo. Eu acho que... Eu acho que... Pô, é muito fofo. Galvão Bueno. Segurar pra 10. Ah, não, estamos falando de uma loucura. Segurar pra 10. Claro que segura pra 10. O cara foi a voz do Tetra e do Penta. Copa do Mundo. Brasil para pra assistir. Quem gosta de futebol e quem não gosta... No Dic... Galvão Bueno. Ele formava o Cristiano Ronaldo. Não, não é Cristiano, não. Em nenhum lugar do mundo ele é. Ele é muito famoso, mas é o Cristiano Ronaldo. Você tá maluco. Na casa dele, esse baunetinho conhece em voo? Não, gente. Cristiano. O Jota é Cristiano. Que isso, gente? É que eu entendo. A gente fala assim, caralho, ele é famoso pra caralho. Mas a gente só segurou pro 10 o Cristiano Ronaldo, pô. Gente, peraí, peraí. Gente, tem gente que não vejo futebol e que era impactada pelo Galvão na Copa do Mundo. Quem é mais impactada pelo Cristiano Ronaldo? Não só na Copa do Mundo, nas grandes decisões do futebol brasileiro nos últimos anos. Até ele parar, a voz do Galvão tava lá, cara. Eu respeito, mas acho que pela função, o jogador sempre, sendo o Cristiano Ronaldo, não é o Márcio Araújo, com todo respeito ao senhor Márcio Araújo. Mas a voz é sempre menos famosa do que o cara. E é óbvio, gente. É o cara, mas é o Cristiano Ronaldo. O Galvão Bueno já teve o poder de transformar no Brasil o Cristiano Ronaldo num vaidoso que eu olhava pro telão, gente. Eu sei, mas é, porra, o Cristiano Ronaldo. Não, e daí? É a pergunta não é essa. Não sei. Quem é esse cara aqui? Quem é esse cara aqui? Ele pode até... Vai ganhar do Cristiano Ronaldo? Não vai, pô. Ele pode até não ganhar. Mas não segurar o Galvão Bueno pro 10? Não vai, pô. Não segura. Não segura. No Brasil, eu acho loucura. E olha só. Ele é 9. Eu vou por aí também. E olha lá. Eu vou por aí também. Se pegar a Anitta, já não sei também. Eu vou por aí também. Gente, o cara é velho. Não tem nenhuma chance de se aparecer. Vocês estão... Eu avisei que se... Eu avisei que se... Eu avisei que se... Vocês estão comendo merda. Vocês estão comendo merda. Mas tudo bem. Com todo carinho. Não tem nenhuma chance... O Galvão foi gigantesco. Mas, cara... Não tem nenhuma chance de você abrir uma foto do Cristiano... Do Galvão Bueno em qualquer lugar e o Galvão Bueno não ser reconhecido. Eu acho que tem uma delas chances, cara. Que delas chances, cara. Que delas chances, cara. Criança de 8 anos. Não, molecadinha sabe. Caroline tem 6. Ela não conhece o Galvão Bueno. Só eu tenho certeza. Até 15 anos de idade tem uma boa chance. Meu filho tem 19 para 20. Ele sabe que é o Galvão Bueno. Óbvio que ele sabe. Mas eu acho que uma galera de ali... Molecadinha tem uma boa chance. 10 anos não sabe. O Cristiano Ronaldo é loucura. Não, mas, pô, 10 anos... Ué, essa, né? Mas aí pra voltar o Lucas Simão... Aí a gente tem que fazer o Lucas Neto aqui, pô. Se tiver aí, vai ser forte pra caralho. Cara, não dá pra comparar com o Cristiano, desculpa. Não dá, não dá. Posso ser ousado? É 8. É 8. Que maluquice. Cara, a parada da Anitta... O Faustão... A parada da Anitta é doideira. Gente, o Faustão e o Galvão estão alinhados. Não, não acho não. Eu acho que estão. O Galvão tá frente do Faustão. Eu acho que estão. O Galvão tá frente do Faustão. Não tá mesmo. O Galvão tá frente do Faustão. O Faustão tinha um programa de 3 horas, cara. Ele, ele, a cara dele toda hora. O Galvão é doideira. O Galvão é Copa do Mundo, grandes narrações. Grandes narrações, grandes bordões, grandes finais. O Galvão é um cara... Gente, o é tetra do Galvão do lado do Pelé. Repetido naturalmente. Eu acho que não há comparação com o Cristiano Ronaldo. Zero. Não passa perto. Ah, Anitta, eu já vou repetir. Primeiro, Anitta é música. Mas peraí, peraí. Não passa perto do Cristiano Ronaldo em termos globais ou nacionais? Nacionais. Eu tenho medo só dessa visão global do Cristiano Ronaldo. Brasil, posso comparar? Não há comparação do Galvão Mano com o Neymar hoje. Não tem. Não há comparação do Galvão Mano com o Neymar, pô. Esquece. Não dá, não dá pra comparar. O cara que é e o cara que fala sobre. É, esquece. É perfeito. Não dá. O jogador de futebol, o jogador, o atleta, o cantor... Cara, mas é sempre maior. Desculpa, o Galvão Bueno não é um jornalista que falava sobre o Neymar. Ele atingiu outro patamar. O Galvão Bueno era uma estrela também. Por isso eu acho que ele vai ficar na oitade, pô. Era um jornalista astro que falava do Neymar, pô. A gente não tem como o Galvão não ficar na oitade, gente. Não tem como. A Olimpíada do Neymar, o Neymar ganha uma Olimpíada num conflito direto com o Galvão Bueno. O Neymar ganha a Olimpíada dando uma resposta pro Galvão Bueno pelas críticas na primeira fase do Neymar também. A críticas que foram reverberadas no Brasil inteiro. A galera, porra, é verdade. O Galvão tem razão. Ou o Galvão não tem razão. O YouTube, ninguém pega highlights Galvão Bueno, a pessoa pensa highlights do Neymar e o Neymar. Não, porque isso, você tá brincando. Você tá brincando. Narrações do Galvão no YouTube. Pô, o que é melhor? O que é que quem mais viu? Vocês estão doidos, cara. Narrações do Galvão que não aparece a cara dele. Narrações ou lances do Neymar. Ou lances do Cristiano Ronaldo, que é ele. Ainda tem outro ponto com a... A Cristiano Ronaldo eu acho que tá fora a discussão. A Anitta. Esquece, pô. A Anitta ainda tem um ponto. Fora o hate, né? Que a gente já falou aqui. O hate da Anitta é surreal. Até que o Galvão tinha bastante também. Não dá pra retirar dessa equação. Mas, cara, o fato da Anitta... Primeiro, a música, ela é surreal, né? Ela passa... Ela é muito maior do que o esporte. A música, ela é muito maior do que o esporte. Isso não se compara. E a gente tá falando da maior... Essa fala é foda, né? A maior artista. A artista mais famosa do Brasil hoje é a Anitta. E a maior repercussão. A maior repercussão no Brasil hoje é a Anitta. Como fama, né? Que é o que a gente tá analisando aqui. Eu acho que o Galvão tá à frente do Faustão por tempo de carreira, narrando Copa do Mundo e etc. Por tudo isso que a gente falou, de transformar personagens, capacidade de criar heróis e vilões. Mas mais que a Anitta, ele não é, gente. Mais que a Anitta, não é como. Tem um outro item aqui que a gente não tá... A repercussão do que o Galvão fala e o que a Anitta fala. Não, e a excelência do que faz. Com todo respeito, o Galvão foi o Pelé da profissão dele. A Anitta não tá no top 10 da profissão dela na história dos artistas brasileiros, das cantoras brasileiras. Todo respeito, em termos de qualidade. Isso não tá sendo votado aqui. Isso nem tá sendo votado. O Galvão foi o maior, assim, com folga da função dele. Gente, o Galvão ficou 30 anos ditando a opinião que o Brasil tinha sobre várias coisas de esporte, algumas até extrapolando. Pô, mano, eu acho que... Eu acho que hoje, parar em qualquer lugar, a Anitta é muito maior que ele. Cara, hoje a gente fala dos influenciadores. O Galvão foi um grande influenciador muito antes na internet. Gente, mas eles estão falando com o bagulho passado, cara. Querendo ou não, tem um voto jovem que vai pesar de todas essas. Não tem comparação entre Galvão e Anitta, gente. Eu também acho que não, gente. A Anitta, em qualquer âmbito, a Anitta... Vocês querem oito. O meu voto é oito. O VSR, pessoa, em nove ou dez, né? É, lógico. Eu seguraria pro dez. Se a gente vai aparecer Mestre Neymar aí, acabou, gente. Seu, o que a gente faz? A gente põe na nove, então? Não, não, não. Faz o seguinte, empurra elas duas pro seis, o Faustão pro sete e o Galvão com oito. Mas vocês estão cometendo uma barbaridade. A gente vai fazer sob protesto, não. Vai fazer. Não, é. Vocês estão cometendo uma barbaridade. Não tem chance. O Galvão, cara, o Galvão é um jornalista, um narrador gigantesco que está na oito, pô. Não é mais isso. É uma loucura. Um influenciador que está na oito. Não é tanto é que ele deixou de estar blindado, faz publicidade de cinco, dez milhões todo dia. E a Anitta faz muito mais, gente. Muito mais. Não tem comparação. Muito mais. Caralho, beleza. Mas a Anitta faz muito mais. Muito mais. Pô, a Anitta é mais rica que o Galvão, provavelmente. Não se compara, gente. Não compara. A gente está falando muito mais artístico. Ela também está no meio artístico. A carreira dela é uma carreira que traz outro tipo de contrato. Ela cresceu na internet, o bagulho que é bizarro. O que o Galvão era famoso pra caralho. Sabe em ginaisca artística que tem nota de partida? A nota de partida da Anitta é muito maior que a nota de partida do Galvão. A nota de partida do Galvão seria uma nota sete. Ele foi tão foda que ele passou a nota de partida. Ele foi parar no oito. A nota de partida da Anitta é a música. Ela é o dez. A nota de partida dela pode chegar onde ela quiser. Só que ela não chegou ainda. Cara, quem não vê futebol sabe... Algumas pessoas sabem quem é o Galvão. Todo mundo sabe. Não, todo mundo, gente. Minha avó sabe. Minha mãe sabe. Todo mundo sabe. Todo mundo sabe. Minha filha sabe? Minha filha não. Então pronto. Minha filha tem seis anos. Mas ela sabe quem é a Anitta. Não sei. Sua avó sabe quem é a Anitta. Sabe. Sua avó sabe quem é a Anitta. Todo mundo sabe. E comenta comigo. Nossa, que pouca vergonha, velho. É isso, é isso. Mas sabe quem é a Anitta. Mas só, da sua filha, sua mãe e sua avó, elas três sabem quem é a Anitta e duas sabem quem é a Galvão. Não sei se a minha filha sabe quem é a Anitta ou não. Vou perguntar qualquer dia. Próximo. Eu acho que ela sabe. 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 Gustavo Lima e você. A gente não pode poluir. O Gustavo Lima é famoso para um caralho. Ele é hoje o artista sertanejo da atualidade mais famoso do Brasil. É loucura. O cachê é mais alto do Brasil. Loucura. No momento é gigante, pô. Gigante. Principalmente nós que somos cariocas não podemos nos deixar poluir pela imagem do Índia. Eu acho que vocês vão ter que usar o mesmo critério que usaram com a Anitta aí. Mas ela deve ser bem mais famosa que o Gustavo Lima. Mas o Gustavo Lima não pode ficar menos de sete, não. Não, não. Você é bem mais famosa. Eu acho que é mais famosa. Eu acho que é bem mais famosa. Até todos os posicionamentos, cara. Ela movimenta muito. Eu acho que ela é bem... É que eu acho que... É verdade essa. Dela ser mulher e gostosa e aparecer com pouca roupa e, bom, bagulho esporte, porra. É verdade essa, gente. É que eu acho que tem o... Ela é agente da pop, mais do que fã de... O segmento do Gustavo Lima eu acho que é um segmento mais nichado. Por exemplo, quando... Que o pop. É, que o pop. Quando o Cristiano... Era Cristiano Araújo? Era o Cristiano Araújo que faleceu no acidente? Foi no acidente, sim. Foi. Então, quando o Cristiano Araújo... Eu me lembro que o Cristiano Araújo faleceu num dia que ia ter jogando em casa no Esporte Alternativo e aí a pessoa começou que morreu e o Cristiano Araújo... Juro, eu não sabia... Eu não fazia ideia quem era. Eu também. Fui olhar, ele tinha, sei lá, seis milhões de seguidores. Então, assim, era um cara que... Como está a credência dele? Tentei procurar também aqui, Gustavo Lima direto. 44 milhões de seguidores. Muito grande, pô. Eu acho que... A Anitta tem 64 milhões. Não, beleza, mas não estou falando de Anitta, não. O cara é muito grande, pô. Não, ele é muito grande. Gustavo Lima não... Gustavo Lima é o tipo... Ele para qualquer lugar onde ele estiver. Ele é muito grande. Qualquer lugar. Está maluco. Muito grande. Seis ou sete ali? Seis, acho, pô. Hoje em dia, você é foda, cara. Você é foda. É foda. Eu acho que... Quer puxar... Do Cazé para o Belo para trás? Pô, eu acho que o Gustavo Lima está à frente da Fátima Bernardes assim, não tem comparação. Eu acho que ele está junto com o Faustão, mas eu acho que o Faustão está abaixo também. Está abaixo? Eu acho que o Faustão é junto com o Galvão, né? Ah, eu não acho, não. Pô, eu acho muito, cara. Gente, é porque a gente é do futebol, mano. A gente tem uma impressão que não é verdade. Não, acho que o Galvão furou bolha para caralho com o Copa do Meio. Eu acho que pelo criador eu acho que pelo que... Minha avó viu o Copa do Meio. Eu acho que por tudo que vocês disseram... Mas o Faustão foi ali, cara. Eu acho que por tudo que vocês disseram ali na comparação Anitta-Galvão, eu acho que o Gustavo Lima não pode ficar abaixo do oito. Na linha de raciocínio de vocês, tá? Ah, mas eu acho... Até olhando o número de Instagram, tá? Sabia? Eu topo o oito pro Gustavo Lima. Até olhando o número de Instagram, ele tem que ficar no oito, então, pô. Eu acho que ele tá no sete. O cara tá na TV aberta direto também, cara. Acho que ele tá no sete. Direto na TV aberta. 44 milhões de seguidores, pô. Pô, o Gustavo Lima é muito grande. É que é isso, a gente não pode deixar poluído. Existe um Brasil muito maior do que o Brasil que a gente vive. Eu vou de oito no Gustavo Lima. Eu topo, Jorge. Eu topo. Eu fecho. O gênero, esse gênero sertanejo do Brasil é enorme, né? Eu vou de sete. Até em grandes capitais, não é só no interior, não é só em Goiânia, que é do centro-oeste do Brasil, não. E outras capitais, além de Goiânia, e outros lugares do Brasil. Porra, tá. Rio de Janeiro, nós somos do Rio, né? A gente, moleque, ninguém ouvia sertanejo no Rio. Eu não sei os sertanejos raízes e tal. Hoje, amigo, toca e morra igual pagode. Eu acho que Leonardo era gigante no Rio. Era, era. A galera da antiga, Leonardo, Estão de Júnior. Zezé. Mas a gente já foi pro pop. Mas, pô, batendo um teto ali que o sertanejo de hoje em dia explodiu esse tema. Explodiu. No Rio, explodiu. Em vários outros lugares, explodiu, explodiu. E nem é um estilo musical que eu escuto muito, não. Mas é de observação mesmo. Você é, e a gente é impactado. Mesmo sem ter na playlist, né? A gente tá sempre no lugar que tem alguém ouvindo. Eu acho que vai ficar ali, sete e oito. Mas se você já quiser oito, eu compro. Eu não sei se eu sei alguma música do Gustavo Lima. Só o Gustavo Lima e você. Mas, não sei se eu conheço outra. Mas eu entendo que ele é muito gigantesco, mas eu acho ele menor que o gol. Vamos embora. É. Se você larga... Oito pode ser. Então, mas aqui é o seguinte. Vamos supor que houvesse condições de saúde hoje. Se você larga o Faustão e o Gustavo Lima na praia de Copacabana ou larga o Faustão e o Gustavo Lima no... Na Avenida Paulista. Na Avenida Paulista. Quem seria mais assediado? O Gustavo Lima. Mas é porque não é assédio, cara. Eu acho que o exercício que tem que fazer é quem é essa pessoa dessa foto. Eu acho que... O Gustavo Lima não é uma foto tão famosa quanto a dos caras que tiveram na Globo tanto tempo. Pode ser? É um bom ponto. 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 Esse é um ponto verdadeiro. Mas por que isso não valeu para a Anitta? Porque a Anitta lá fura a bolha com uma porrada de coisa, inclusive... Mas eu acho que se fizer quem essa pessoa aqui com a Anitta vai dar nove. É. A cada dez pessoas... Então, mas aí para o Gustavo vai dar só sete? Não é pouco, não? Eu acho que não. Mas é, gente... É, esse critério eu acho que eu concordo com certeza. Seu Dô, resolve aí sete ou oito para o Gustavo Lima. Vamos botar o Seu Dô para trabalhar aí. Eu acho que é sete. Agora está na molezinha. Tá bom. Sete ou oito. É, esse é o tipo de programa que ele vai ter que aparecer várias vezes. Vai lá. Eu acho que o... Assim, a música você escuta todo dia, né? O Galvão, por mais que ele tenha sido gigantesco aí durante 30 anos, desde quando ele sai de narrador principal da TV Globo para cá, eu acho que as pessoas ouviram mais o Gustavo Lima do que o Galvão. Então, oito, junto com o Galvão? Ok. Oito. É, eu acho que é oito. E você fala em termos de... em minutagem mesmo, né? É, de quantidade. Com potencial de queda para o Galvão. Não necessariamente a relevância dos eventos comparada com o estouro da música. É. Tá bom. Já torço noito muito para o Galvão. Verdade é. A música vai varetar aqui, gente. A música é muito foda. Próximo. Se não for o Super Ice porque o Jornalado já era, pô. Ih, Ivete! Ai, que pariu. A Ivete é muito grande, pô. Cara, assim, não vai ter o que fazer, né? Vai ter que botar a Ivete na oito e o Gustavo Lima vai ter que ir para a sete. É óbvio, gente. Nadamos, 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 morremos no final. Amigo, a Ivete é... Por enquanto tem vaga na oito? Deixa lá. Dá para deixar junto? Mas eles estão no mesmo tamanho. Não estão, gente. Não estão, não estão. Eu acho que a Ivete está um degrauzinho acima de popularidade. E está na Globo, né? Segue na Globo. Não sei nem se... Ah, tem isso ainda. Tem o The Voice. Pipoca da Ivete. Não, o The Voice não. O Masked Singer. Masked Singer. O Masked Singer. O Masked Singer é a da Ivete. É assim, é assim. Cara, é loucura. A Ivete é uma loucura. Loucura. E o momento, a Anitta puxa para mais. Mas vou fazer uma discussão aqui. E a... A Ivete tem uma carreira gigantesca. É. O hit do Carnaval foi da Ivete. É o... Tira a foto, coraçãozinho. É. Maskedano. 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 Não tem tanto o Hit quanto a Anitta. Rapaz, a Ivete é muito grande, gente. Eu vou te falar. A Ivete é muito grande. Ó, faz o seguinte. Põe na 9 e depois te vê o que faz. Pode ser. Eu toco. Eu toco. Põe a Ivete na 9. Pô, é a Ivete. É, cara. Pô, a Ivete é patrimônio, hein? Próximo. O que é que é? O que é que é? O que é que é? O que é o de otário. É, coitado. Pô, John Cena. John Cena. Não, 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 não. Tira. É zoeira do pseudo. Ah, bom. Justin Bieber. Vagabundo. Justin Bieber. Eu já tava olhando aqui o John Cena. Cara, fodeu. Esse programa fodeu. Não, não, não. Fodeu. Fodeu nada. Justin Bieber é viés de baixa, galera. Não, não é lá embaixo, não. Não é lá embaixo, não. O Justin Bieber é menos famoso que a Anitta no Brasil. Não, óbvio. Que a Ivete, que o Gustavo Lima. Que pô, óbvio. O Justin Bieber é óbvio. O Justin Bieber é menos famoso no Brasil do que a Fátima Bernardes, nem fudendo. Não tô nem discutindo. Eu falei Gustavo Lima. Nem fudendo. Eu falei Gustavo Lima e Ivete. É óbvio que é. Nem fudendo. Na época do cabelinho, do Baby, Baby, Baby. Naquela época ali, naquele ano. Pra começar que tem um bagulho de ser gringo que vagabundo já vai... Só fazer uma pergunta. A mãe... Quem é essa pessoa? Minha mãe, acho que a mãe sabe quem é o Justin Bieber. Só uma pergunta. A mãe de vocês sabe... Olha uma foto de Justin Bieber? Não. A minha também não. Não crava. A minha, eu cravo que não. Eu cravo que não. Também. É, quando ele era mais molequinho, com certeza a mãe sabia. Talvez soubesse naquele ano. Não, não sabe o não, não. Mas é igual o que a Malu falou aqui. A Malu já tinha visto o rosto da Fátima. Quem é? Mas não sabia o nome da Fátima. Eu diria que minha mãe... A minha... A tua mãe nunca viu. A chance da minha mãe falar Justin Bieber é zero. Cinco. É zero. É cinco. É zero. É, também acho. É zero. A minha mãe é um pouco mais nova. Talvez ela fique como a Malu com a Fátima. Puta, eu sei que é. É aquele menino. É aquele menino. Mas não vai... A chance de falar Justin Bieber é zero, porra. Pode ser. Porque eu estou olhando todas as faixas detalhes. Tá bom. Fui convencido. Fui convencido. E ficou o quê? Cinco? Eu acho que é cinco. Cinco? Eu acho que é cinco. Não pode. Não, ele é mais que a Fernanda Montenegro. É lógico que ele... Não, ele é menos que a Fernanda Montenegro no Brasil. Bateu o olho? Não, mais gente no Brasil. Olha a foto da Fernanda Montenegro e identifica do que o dia... No Brasil é foda. No Brasil sim, eu acho. No Brasil sim. Joga ele na quatro. Joga ele na quatro. Joga ele na quatro. Junto com o Felipe Neto, gente. Que tá bom demais pra ele. Eu acho que é, mano. Que tá bom demais pra ele. Caralho, acho que tá exageradíssimo, mano. Eu acho que não, mano. Eu acho que... Próximo. Exageradíssimo. Ô, Wallace, a pessoa... E é viés de queda, tá? 40 a mais? Brasileira? Pô, acho que sabe. E é viés de queda. É viés de queda, mas tudo bem. Eu acho que sabe. Com a cara dele hoje. Eu acho que sabe. Próximo aí que já mistou. Isso sem contar, isso que sem contar, que o Justin Bieber, ele tem muito aquela situação de você falar, putz, essa música, eu conheço a música, e não conhecer o cantor. Também. Pô, pra caralho. Eu tenho a informação. Lebron. Eu acho que o Lebron é um pouco nicho, hein? Muito nicho. Lebron é nicho, hein? Porra, claro que é. Nicho do nicho, inclusive. Claro que é. Nicho do nicho. Claro que é. Lebron é famoso pra caralho no mundo. NBA? No Brasil é nicho no nicho. NBA, foda, tá? Foda. Mas é nicho, galera. Claro não, é, é, é. Eu posso te dar uma informação? Eu sou um amante de NBA e posso te garantir que é nicho. Fantástico. Posso dar uma informação? Que é informação verdadeira. Existe um dado que é 96% do Brasil sabe quem é o Pedro Bial. Esse dado é verdadeiro. Isso é fato. Dados e certezas. Não, não, não. É pesquisa. Essa é informação. É. Acho que é para na pesquisa. É uma pesquisa. 96% é inacreditável. É inacreditável. A pesquisa dos Big Brothers durante muito tempo, gente. E é o Pedro Bial. É. O Pedro Bial está alinhado ali com os caras pica. Faustão, Ana Maria. Isso, isso. Galvão. Galvão. Eu acho que a Anitta é mais de 96%. Entendeu? E o Lebron é muito mais baixo, pô. Não, o Lebron é para brigar no 1-2 ali, gente. É claro. Talvez... É no 1-2. Gente, o Lebron é muito nicho. A chance do Lebron você mostrar uma foto para alguém no... Sei lá. Na praça... Na Savassi, em Belo Horizonte. E o cara falar que é o Michael Jordan é gigantesco. É, do cara confundir... Gigantesco. E o Michael Jordan ainda teve o Space Jam para ela, mano. Eu acho que é uma outra pedaça. O Space Jam 2, com todo carinho, é da casa, posso falar, mas não deu a mesma relevância para a cultura pop que o primeiro Space Jam. Não, assim, mas olha só. Eu acho que a chance da pessoa confundir com o Michael Jordan é menor do que a pessoa não saber quem é, pô. Porque eu acho que mais pessoas não sabem quem é. É, mais pessoas não sabem quem é. Jogador de basquete, talvez, né? Assim, e se mostrar a foto dele sem a camisa basquete, uma camisa preta? É, aí embaçou. Aí embaçou. Exatamente. Vai vir uns Kanye West. É, cara, pode confundir com outra área. Cara, eu acho que... Pô, dois, cara. Eu acho que é dois, hein? Um ou dois e vai brigar para o zero, subombeado. Eu acho que é um, né? Dependendo do que vem pela frente. Eu acho que o Lebron é um. Só lembrando, esse programa aqui não é um programa de esportes, é um programa de tudologia. Exato. E também não é poder de engajamento. Porque o Lebron tem muito poder de engajamento dentro da bolha da NBA. É olhar para a cara e falar o nome. É. É olhar para a cara e falar o nome. Ficou um mesmo? Eu acho que por enquanto tá bom. Tá bom. Próximo. Luan Santana. Então, no... Eu acho que tem que balizar com o Gustavo Lima. Eu acho que tem que balizar com o Gustavo Lima. Abaixo. Ele tá abaixo ou acima? Abaixo. Sim. Abaixo? Sim. Acho que o Gustavo Lima vive mais hoje do que o Luan. Sem dúvida. Eu acho que o Luan, quando ele foi famosão, no ápice, ele foi bem mais famoso que o Gustavo Lima. Ele furou o bolha pra caceta. Na Globo, era sacanagem o Luan Santana. Era sacanagem. Eu não consumo muito esse ritmo musical. Não consumo. Eu fico meio perdido. Eu fico meio perdido com isso. A minha percepção de quem está alheio a isso, tá passando ao largo de toda a música, é que o Luan Santana é muito maior do que o Gustavo Lima. Essa é a minha percepção. Ele tem 10 milhões de seguidores a menos. Mas pode estar errado. Que o Gustavo Lima. Eu acho que o Luan Santana, num geral, acho que foi mais... Até porque o Luan acho que explodiu mais numa época pré-Instagram explodir também, sabe? Tipo, 2011, 2012. O Gustavo Lima está fazendo muita coisa forte hoje em dia. Era ele que cantava Meteoros de Paixão? É, pô. Cara, ele estava em todos os lugares o tempo inteiro, pô. Não foi ele que o Cristiano Ronaldo contratou pra fazer um show particular pra mãe dele? Foi, foi. Cara, o nosso chefe... Foi, 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 pô. O nosso chefe, o André Reimlis, ele é um dos maiores fãs do Luan Santana. Pra perguntar se o Luan Santana e o Gustavo Lima? Vale a igreja. Não, não, sério. Ele é fã incondicional do Luan Santana, cara. Incondicional. Do Luan Santana. Isso pra mim é... Inclusive, ele meteu pra mim uma vez um dos maiores somebody loves que alguém pode falar. A gente estava falando assim, fama, né? Mesma discussão. Ele falou pra mim, tu não faz ideia do que seja o Luan Santana. Ele vai assumir o lugar do Roberto Carlos na Globo. E eu falei, cara, você tá louco? Ele falou, procura aí no Google. É verdade o que eu tô te falando? Procurei, não achei. Ele inventou um bagulho, talvez até ligar pra ele... E ele também, segundo o seu, ele é muito fã de Taylor Swift. Eu confesso que tá muito chocado com essas informações. E de Seara ou Searrox. Eu não imaginava. Confesso que não imaginava. Hoje que nós estamos botando a galera no ar. Ah, tem que ajudar, né? Tem que ajudar nós. Alguém tem que defender o Luan Santana, essa porra aqui. Ô, André, tudo bem, meu querido? Fala comigo. Você, como o maior fã do Luan Santana no Brasil, ele sabe. Mandei mensagem antes. Mandei mensagem antes. Defenda, por favor, uma nota de 0 a 10. Falando do rei. Você tá falando do rei. Vantou, maluco. Que arrepiante. Nós somos subordinados a esse cara. Esse cara é uma cheia merda aqui. Fala pra ele que o Gustavo Lima já tá na 7. O Gustavo Lima está na nota 7. O Gustavo Lima está na nota 7 das pessoas mais famosas do Brasil. Ele está alinhado com o Faustão. Por favor, dê uma nota para o Luan Santana e defenda. Eu não tenho a lista completa pra avaliar onde o Luan Santana deveria entrar. Eu acho que 7 pro Gustavo Lima é muito. Apesar do sucesso do sertanejo ser gigantesco no Brasil. Mas o Luan, sem dúvida, fala com mais gente do que o Gustavo Lima. Porque tem uma carreira astronômica constante. Gustavo Lima está numa alta gigante, mas teve ascensões e quietas. E a Globo? E o quanto? Basou. Pensando que o Pelé é o 10. Não, no Pelé não tá. Pelé não tá. Não, mas é como nota de corte. Ah, tá. O quanto a Globo influencia? O Luan no 7 está maneiro. Sim, que Roberto Carlos não fizer mais os especiais da Globo, ele será do Luan. Eu falei, eu acabei de contar isso antes de tu ligar. Você é um lunático, maluco do caralho. Eu estou profundamente chocado. O rei, o rei, o novo rei. Você é maluco pra caralho. Tudo que a gente falou, agora a gente vai excluir por causa dessa última frase. Por favor. Estou abalado. É tipo em série jurídica que o juiz fala. Membros do júri, por favor, desconsiderem essas últimas 18 frases. Você convive com o cara, a gente já trabalha com ele há mais de uma década. O nosso chefe há uns dois, três anos. Você pensa, você tem uma imagem do cara. É totalmente diferente do que eu imaginava. Mas eu acho que o 7 pro Luan Santana Globo é forte pra caralho. Não, sucessor do rei, Roberto Carlos. Mas Ana Maria mais. Gente, não tem chance dele ser maior que Ana Maria. Não tem mesmo, não tem mesmo. Não, dele ser o sucessor do Roberto Carlos nos especiais de fim de ano da Globo. Porra, morra, milite, porra. Gente, é simples. Para, por que ajuda? Não, Ana Maria mais que o Luan Santana. Então, Augusto. Mas aí, a minha pegada é... De alguém que está alheio a esse universo de música sertaneja. Música que eles fazem lá. E não tô falando de valor, tá? Cara, ele tá duas notas abaixo do Gustavo Lima. Loucura, também acho. Esse é o ponto. Quer subir Ana Maria e botar os dois nas seis? A gente balizou o Gustavo Lima ali e ele passa a virar referencial pra alguém do mesmo segmento, gente. Eu não sei se ele tá duas notas abaixo. Quer subir Ana Maria e deixar os dois nas seis? Pode ser, hein? Pode ser. É possível. Pode ser. Porque a Ana Maria, acho que o Gustavo Lima, não sei se ele pega 100% das pessoas como a Ana Maria, pegou, pô. Pode ser. Não sei, quer dizer. Tá bom. Tá bom, tá bom. Gostei. Melhorou? Melhorou. Melhorou. Tá bom. Eu não vou continuar o programa da mesma maneira depois de ouvir esse áudio do Heimlich aí. Eu tô impactado. É loucura mesmo. O famoso remelexo. Puta que pariu. Fudeu. Aí fudeu. Luciano Huck. Loucura, loucura, loucura. Eu quero ver o que o Jorge vai pensar a próxima vez que ele receber um feedback de alguém que diz que o Luan Santana será o novo Roberto Carlos. Ele sempre me pareceu um sujeito tão sensático. Tão equilibrado. Tão equilibrado. Aí é porque tu não vencia também, tá? Então, é verdade. Aí tu tinha uma outra visão dele. É verdade. É um erro de leitura, né? Eu fui par do André Heimlich. Ele sempre foi um cara... Porra, mas a gente conviveu no dia a dia e é completamente pirado. Minha nossa. Bom, Luciano Huck, desde os tempos do H, na Band, que ele já fazia um puta sucesso dia de semana à noite. Aí a época da feiticeira, da tiazinha. Porra, foi um auê danado na época e tal. Pré-internet isso, tá? Pré-internet. E elas, porra, explodiram no programa do Luciano Huck. E aí depois Globo e tudo mais. Hoje o Rei do Domingo. Pô, geral conhece o cara. O Luciano é impossível. O Luciano também é louco. Você pega aquele teu exercício, pega fotinho pra galera. Não tem como, gente. Luciano é loucura. Todo mundo sabe. Eu acho o Luciano hoje mais famoso que o Galvão. Ou pelo menos ali. O Luciano é uma loucura, cara. O rosto dele é reconhecível pra calheta. Oito. Porra. Mas acima do Faustão, já? Ah, já. É. Já. Em 2024. Ele é mais jovem. Em 2024, acho que sim. É. Cara, é só uma comparação. Se você pensar assim. Se você fosse fazer algo histórico. E aí falasse assim. O Luciano Huck. Hoje. É mais famoso do que o auge do Faustão? Eu diria que não. Perfeito? Eu diria que não. Então se você pegar o auge do Faustão, sei lá, década de 90, que o programa dele dava 30, 30 pontos, sei lá. Eu acho que o Luciano Huck não é mais famoso. Mas hoje... Não tem um fato internet nisso aí também? Porque o Faustão é de uma época em que você não tinha tantas opções de entretenimento no domingo. Mas o Luciano é muito forte na internet também, tá? É. Muito forte na internet. Mas se você fosse assim, pico de fama, eu acho que o pico de fama do Faustão é maior. Foi maior do que o Luciano Huck. Mas hoje, em 2024, eu acho que é o Luciano Huck. Posso dar um efeito de comparação aqui? O senhor Galvão Bueno, que está na nota 8, tem 2 milhões de seguidores. Isso. O Luciano Huck tem 22. Cara, você tem 22 milhões de seguidores, sendo que você já está aí há muitos anos, é bizarro. E não é artista de música. Mas o Galvão teve uma entrada tardia no Instagram, tá? Nas redes sociais. Pode ser. Mas o que mostra é que ele não é tão grande na internet, pô. Eu acho que o Luciano Huck, ele permite tudo. Por exemplo, uma geração... O teu filho tem 19, né? Isso. Para uma geração que... Filme da Disney, por exemplo. O Luciano Huck, se não me engano, ele dubla o Enrolados. Ele é o personagem principal lá. Ele é o príncipe da Rapunzel. Tem muita gente que lembra dele por causa disso, dessa dublagem, etc. Ele é famoso para a molecadinha também. Famoso de rede... Pô, é boideira. Eu estou de boa com oito. É muito. Eu acho que fica legal. É que a televisão é aberta do negócio de mal. Vocês acham que precisa descer o Galvão ou não? Por enquanto não. É, mas vai precisar. Tá bom, vamos seguir. Próxima Madonna. Tão malé. Não acho que é isso tudo. É, hoje em dia já caiu pra caralho. Faz o exercício na foto, vai dar tipo o LeBron. A galera vai confundir com... Não, 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 não. Ah, não? Não, LeBron não. LeBron é muito nicho, cara. Não, não, não. Calma. De olhar e não reconhecer. De confundir com alguma outra... Tá maluco. Acha que é a Aracy da Top 10. Sabe por quê? Eu... Eu confesso que eu fui surpreendido... Aracy da Top 10. Ah, também. Pode ser, pode ser. Eu fui surpreendido... Omega 3. Duas super afinadas, né? A Madonna e a Aracy. Afeidadíssimas. Eu fui surpreendido... Grande vendedor, hein. Aracy, grande vendedor. Da Madonna em Copacabana. Muito grande, né? Eu achei que fosse menor. Eu achei que fosse... Cara, o bagulho virou um pão demônio. Eu acho que o efeito... Vamos lá, a gente não pode retirar o efeito gringo. Show de graça. Show de graça. Em Copacabana. Tudo bem. Não, pode ser retirado. E comprou uma grande, grande divulgação da TV aberta no Rio de Janeiro. Grande, grande. Tudo bem. O Grupo Globo comprou a briga do show lá. Divulgou pra cacete. Multishow, TV aberta, Jornal Nacional, RJTV, os caras... E só pra deixar claro, isso serve pra todos os artistas. Inclusive pro Luan Santana, pra Anitta, pra Ivete, óbvio. A Globo... A Globo tem esse poder. A Globo tem esse poder, amigo. A Globo tem esse poder. Que, inclusive, tem um debate lá, que internamente, não sei se eles discutiram ou não, que no sábado do show da Madonna, a situação do Rio Grande do Sul já era muito complicada, mas o Jornal Nacional ocupou mais da metade do seu tempo falando do show que ia acontecer na noite e tal. Então, assim, isso ajudou. Claro. Isso impulsionou muito. Eu não sei se, organicamente, em 2024, Rio de Janeiro, Madonna, Madonna, eu não sei se, sabe, rolaria assim, como rolou. É, por exemplo, se a Madonna venha ao Brasil pra fazer uma turnê como a... Como é que é o nome? Que a Taylor Swift foi. Não teria o mesmo resultado. Nenhuma chance. Não teria a mesma procura, a mesma venda, né? Eu acho que não. Nenhuma chance. Tem o Roberto de razão. Bruno Mars, por exemplo, vai ter agora. Pra pegar o show da Taylor Swift, minha filha me obrigou a ativar um cartão de um banco que eu tinha há três anos, nunca tinha ativado, eu tinha uma conta lá que estava parada, tinha um cartão que eu há três anos, nunca tinha ativado. Aí minha filha me obrigou, entre aspas, aí você vai falar, você é um pai, pau-mandado? Não, só não, imagina. Aí, ela me obrigou a ativar pra poder entrar com o cartão do referido banco, que se quiser é só anunciar aqui que eu falo o nome, pra entrar na pré-venda, pra comprar o show. Só os corretistas desse banco podiam... Só com o cartão desse banco você podia entrar na pré-venda. O Pseudo criou a conta nesse banco pra isso também. Não tinha conta, criou pra poder... Eu acho que a Madonna não está no dia a dia do brasileiro de maneira geral. Nem em ferrando, nem em ferrando. Madonna não está, cara. E acho que hoje, numa foto do Casimiro e do... Não, gente, que isso, gente. E da Madonna no mercado ver o peso... Depois desse show? Mole. Não, é que eu acho que o show reverberou muito. Eu acho que o Casimiro... Mole. O show reverberou muito. Não tem chance. Não, 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 tá. É que o show é agora, mas antes do show. Mas não era antes do show. Você chega... Não, daqui a dois meses, amigo. Não, não, não. A galera já esqueceu do show. Daqui a um ano. Você chega lá no brilhante mercado ver o peso em Belém. Fantástico, fantástico. Bota uma foto do Casimiro e uma foto da Madonna. O Casimiro é mais reconhecido. Botar o Casimiro reagindo ao show da Madonna vai dar mais gente ver no Belém. Eu acho que o Justin Bieber está mais no dia a dia que a Madonna. Gente, mas a Madonna é muito mais marcante que o Justin Bieber, cara. Acho que está igual. Pô, acho que pouquíssima gente falava assim no dia a dia da Madonna. Pouca gente, mano. Aí tem que ser coerente para a gente botar o Luciano Huck hoje à frente do Faustão. É o mesmo fenômeno da gente botar a Madonna para trás, gente. A Madonna estava fora do noticiário brasileiro. Não, mas eu acho que, cara, rosto, quem é essa pessoa? O noticiário brasileiro devia ter uns 15 anos, 10 anos. Não sei se hoje está a Madonna antes do show. Antes do show. Mas não é antes do show. Gente, hoje. Hoje é depois do show. Não, pô. Não, mas aí você está em forte. Gente, mas já é depois do show. Porque senão você vai poluir por algo muito específico do momento. Claro, claro. Está muito específico. Muito específico do momento. Mas com certeza, antes do show, a Madonna não fazia parte do noticiário brasileiro que é 5 anos, 10 anos. É, pô. Ela está mais em hype do que não é. Eu acho que ainda antes do show, ela já ganhava do Justin Bieber. Com certeza. Não sei. A cara dela. Cara, na boa. Isso aí, pra mim, é muito famosa. A gente discutia que se a Madonna vai ficar à frente do Justin Bieber. É a última rodada da série A3 do Paulistão. Eu iria na nota 3. Eu iria na nota 3. Eu iria na nota 7. Não vou nem gastar minha energia pra discutir isso. Pra mim é 5. 3, pronto. 3, pronto. Que isso? Não, eu acho que a Fernanda Montenegro, com todo o respeito à Fernanda Montenegro... Cara, eu não sei se todo mundo sabe a cara da Fernanda Montenegro. Foto da Fernanda Montenegro, foto da Madonna. O que é que a galera vai... Da Madonna, gente. É Madonna, porra. A Fernanda Montenegro que saiu muito do dia a dia. Cara, a cara da Madonna é muito mais forte, gente. É aqui que faltou coragem com a nota da brilhante Fernanda Montenegro. É, essa Fernanda Montenegro tá alta, cara. Essa Fernanda Montenegro tá alta. Você vai no Mingo aqui no shopping, no shopping Olímpico aqui. Galera, faça as duas fotos aqui. Eu acho que é a Madonna. Eu acho que é a Madonna. A Fernanda Montenegro tá alta aí. É, tá alto. Tá alto mesmo. A Fernanda, infelizmente, né, cara? Porque eu acho que a gente não pode deixar se pesar pela lenda que é a Fernanda Montenegro. Então, pelo que vocês estão dizendo, tem que inverter as duas. Eu acho que é Fernanda no 4 e Madonna no 5. Ué, vocês vão ter que botar uma na frente da outra. Ou baixar, ó. É Fernanda no 4 e Madonna no 5, gente. Tem mistério aqui. Fernanda no 4 e Madonna no 5? É isso, porra. É, porque eu acho que a gente não... Cara, a Madonna é muito marcante, cara. A Madonna... A Madonna Montenegro também. Durante quando a Madonna foi grande ali, gigantesca, 70, 80... 80, 90. 80, 90. A Madonna foi a maior. Ela é a rainha do pop, pô. É. Estamos falando da rainha do pop. Ela foi doideira. A galera de 40 anos de idade, 50 anos de idade, a Madonna é muito grande, pô. É muito grande. É muito grande mesmo. Eu não inverteria, mas se for a maioria... Acho que esse argumento é verdade. A Fernanda tá muito alta mesmo. Eu voto Fernanda no 4 e Madonna no 5. Tu inverteria? Qual a faixa etária que você falou? Não. 50 anos. Pô, a Fernanda Montenegro nessa faixa etária é enorme, cara. Mas acho que a Madonna é maior. Enorme. É enorme. Acho que a Fernanda Montenegro... Pô, eu sei que o Fator Globo ajudou muito no show, mas botar a quantidade de gente que ela botou em Copacabana é muito grande. É muito grande, pô. É muito grande. Muito grande mesmo. Não dá, não dá. Goste-se ou não da Madonna é muito grande, pô. É muito grande. Tem como. Eu vou sair estressado desse programa, cara. Já tá, né? Puta merda. Próximo. Não nos deixemos poluir sobre opiniões que temos sobre essas pessoas. Aí fudeu, gente. Eu acho que é menos que o Cristiano Ronaldo. Tu acha que mais gente conhece o Cristiano Ronaldo? Que ele é mais midiático, né? O Cristiano Ronaldo é mais midiático. Só pra voltar no ponto anterior, assim, eu tenho zero contra a Madonna, assim, zero. Porque a galera falou muito do show, né? Nossa. As pessoas horrorizadas. Galera, a Madonna sempre foi isso aí, pô. É, vida inteira. Qual o show? Na verdade, ela foi pior durante muito tempo. Gente, ela foi três vezes excomungada. Pô, galera. Nem sei como que volta, né? Excomungada uma vez, volta como? Ah, as crianças, pô. Se você tem um show da Madonna num sábado, às 11 horas da noite, Madonna, você vai botar teu filho de oito anos pra assistir? Desculpa, você tá errado, pô. Tá achando que você vai botar a garipitadinha? Fazer o quê, né? Não vem encher o saco, pô. Ah, Madonna, olha só que... Esse show não foi feito pra criança, pô. O que você não tinha que estar vendo mesmo? Pô, enche ação do saco também. Ó, Messi é nove. Messi é nove? O Cristiano é mais midiático, né? Por que ele não segurar um só segundo dos dois? Eu acho que o Cristiano é mais famoso que o Messi. Pô, eu não sei se tem argumento pra segurar só um dos dois. O Cristiano acho que ele é mais midiático que o Messi mesmo. Isso é fato. Muito mais, propaganda. Aparecem mais coisas do que o Messi. Grandão, fortão. Mas eu acho que... Olha. É um gostosaço. Mas a Copa do Mundo de Messi agora ganha é uma doida. O Messi é daqui do lado. O Messi é... Portugal, Brasil, cara. O Messi é campeão do mundo. Eu não sei, cara. É, eu acho o Cristiano mais midiático, lógico. Mas a gente tá falando no Brasil. Mas o Messi é que tá falando no Brasil. Gente, esse bagulho de campeão de não sei o que lá. Vagabundo que não sabe futebol. Sabe de porra nenhuma, cara. Mas foi no Copa do Mundo. Copa do Mundo acho que pega. Copa do Mundo chama. Mas você pergunta pra pessoas que não sabem futebol. Quem é campeão de não sei o que? Não, mas o Messi. É o Messi. Mas você perguntar pra minha avó, o Messi, ela sabe o que é o Messi. Sabe, pô. Não, eu sei. Minha mãe, minha mãe com certeza. Todo mundo sabe quem é o Messi. É, todo mundo sabe. Mas a gente sabe nem o que é o Ronaldo. O maior jogo da história do futebol. Ele foi o protagonista. Mas o Messi nem viu, pô. Mas a galera viu, cara. Mas a galera não viu. Ah, tá, mano. Eu compro o Cristiano Ronaldo mais midiático. Pô, a prova estava dormindo do meu lado. Tava cagando. É, Brasil não. Ah, então já. Então vocês já vão botar ele no 9. Eu acho que é 9. Diretão. O Messi é mais famoso que a Ivete no Brasil? Não importa. O que importa é que ele é menos Cristiano Ronaldo. Tá, tá bom. Acho Cristiano Ronaldo bizarro mesmo. Cristiano Ronaldo é muito midiático. É, é surreal, cara. Cara, ele fala português, mano. Ele fala português. Pô, o Messi e o Vete é um pouco. O maluco é o... A gente vai falar. O shampoo do Cristiano Ronaldo é o shampoo do Cristiano Ronaldo. Tá no banho de geral aí. Tu toma banho. Cristiano Ronaldo te vê pelado. Às vezes eu compro esse. Às vezes eu compro o concorrente. É, mas depende do preço ali. Depende do preço. Se tem na prateleira, se não tem. Na verdade, são sempre os dois, né? É, são os dois que dominam. É o anti... Cara, o cara lutou contra as caspas. É, é uma luta... Uma luta de milhões, amigo. Acaba com as caspas, hein, bom. Pô, vai chegar um aí que... Caralho. Vai chegar o Neymar. O Neymar vai estar aqui, vai ser... Aí, ó. Aí. Esse aí fodeu. Impossível. Quem no Brasil não sabe quem é o Neymar, gente? Olha só. Olha só. Segura pro 10. O Neymar vai ganhar do Cristiano Ronaldo. Não sei. Eu acho que segura pro 10. Tem que segurar. O Neymar vai ganhar. Tem que segurar pro 10. Neymar é o 10, porra. Tem que segurar pro 10. Neymar é o 10. E aí vocês vão ter que resolver o Cristiano e o Messi. Posso falar um negócio? Posso falar um negócio? Assim, dos três, boleiro, tá? Tem que ver o que vai vir depois. Posso falar um negócio? Dos três é o Neymar, pô. Quando chegar a letra R. Será que vem? Vai ser uma loucura. Será que vem? Eu não sei o que vai acontecer. Tem o rei. Não, não. O rei do futebol. Tem o rei da música. Tem que estar. Não, esquece, gente. Tem que estar. Nossa, mas nem perto. Não, tem que estar. Mas o Neymar é bem mais famoso que ele hoje em dia. Nem perto. Olha ele aí. Nem perto. Nossa, do Cristiano Ronaldo? Pô, o cara é o rei, irmão. O rei da música brasileira. Especial de fim de ano. Porra, todo ano. TV aberta. Ele é menos canita, menos canivete, menos que o Messi. É, não, não, gente. Não tem como, não. Tá maluco, cara. Hoje não. Hoje não, Faro. Hoje não. Gente, foi-se o tempo. Hoje não, já foi-se. Faz muito tempo que foi-se o tempo. Shows no Maracanã, lotado. Tipo assim, a mulher é a Madonna que lutou no Copacabana. É, mas é, então. Vocês estão tratando o Roberto Carlos como... Quando que lutou no Maracanã? Não, mas pera aí. Aí não dá pra comparar a Madonna com o Roberto Carlos. No Brasil, no mundo é outra coisa. No Brasil, mesmo ela lutando o Copacabana que ela fez uma vez, o Roberto Carlos se quisesse fazer todo ano. Tudo bem. É verdade. Ele é oito e olha lá. Eu acho, cara... E olha lá. Minha mulher tem 30 anos. Eu acho que ela vai saber duas músicas do Roberto Carlos. Eu sei umas três. É. O Roberto Carlos, ele já foi bem maior. Bem maior. Porra, gente. Bem maior. Cara, eu quando era adolescente, ali meus 18, já não tinha, não era ligado em Roberto Carlos. Ele é mais lenda do que o atual. Vamos pensar na Globo, mas... Música do Roberto Carlos, esquece. Mas eu acho que o oito tá legal. O Roberto Carlos é maior que o Galvão. Gente, olha só. O Roberto Carlos é maior que o Galvão. Não foi. Não é maior que o Galvão? Eu não sei se é, mano. Porra, é que o Roberto Carlos, ele... Caralho, ele foi a febre do Brasil durante trocentos anos. Alguém da oito vai ter que ir pra sete, porque a nove tá cheia e ainda já seguramos dois pra dez. Nós vamos ter que começar a arrumar isso aí. Dois da oito vão ter que cair, na verdade. É, tem que começar a arrumar. Eu acho que nós vamos ter que fazer aquele movimento do bloco lá. Já, já, já. Se bobeu agora. Já arrastaram. Vamos ver ou não? Porque eu acho que o nove tem... Pelo menos do seis. O bloco tá nove ali. Do sete. Do sete, talvez? Do sete, eu fecho. Desce todo mundo. Do sete até o Casimiro. Pô, mas eu acho que o Luciano Huck não é dois maior que a Ana Maria, não. Então sobe a Ana Maria. Desce todo mundo e sobe a Ana Maria. Eu acho, eu fecho. A Ana Maria é do sete? Isso. Tá. E o Roberto Carlos, a gente faz o quê? Sete? Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Não, pela lógica de música com outras coisas, teriam que cair os outros dois, né? É, se a música é a Ana Maria. É, acho que o Luciano é muito superior. É verdade. Acho que o Luciano é superior hoje aos dois da oito. Vocês estão se contradizendo. Não, não, não. Vocês colocaram a música aqui como porra. Não, não, não. A música, hein? Tipo assim, esse programa aqui eu acho que é o mais difícil que a Lógica. Não tem embasamento nenhum. É muito difícil. Não, eu acho que a música é muito forte, desde que você seja um gigante na música. Um gigante. O Roberto Carlos é um gigante. Ele tá lá na oito. Ele tá lá na oito. Ele tá lá na oito. Não, ele tá lá na oito. Gigante. Ele tá lá na oito. Próximo. Aí, subiu. Aí, ó. Olha a letra R aí. Aí, subiu. Ronaldinho Gaúcho. Não sei, mano. Não sei. Pô, Ronaldinho Gaúcho, hoje... Não sei, cara. Foto? Foto. É, foto. Ele é muito marcante. A cara dele todo mundo sabe qual é, pô. Esquisitíssimo. Eu duvido que tenha alguém que não reconheça. É. É muito difícil. Duvido. Eu acho que... Posso falar? Vai cair o Galvão. Eu acho que ele ganha do Messi. Olha. Rosto no Brasil? No Brasil ganha. Ganha. No Brasil ganha. Concordo com você. É um rosto muito marcante, pô. Eu acho que segura ele pro 10 também. Pelos critérios de vocês, porque eu teria segurado o Galvão pro 10, mas eu já tô jogando o jogo. Galvão pra sete, Messi na oito. E o Ronaldinho ali na nove. O Messi é menos famoso que a Ivete no Brasil? Eu acho que é, pô. É, é a Ivete? Tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Ronaldinho na nove. É que, pô, o Neymar não tem como. O Neymar ainda tem a questão do hate. O Neymar vai levar essa porra aí, né? Eu acho o Neymar mais famoso que o Cristiano também. O Neymar vai levar. Próximo. Puta que... Fiquei sem, né? Não, 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 não. Não tem mais. Não tem mais. Não tem. Não tem. Olha que tem mais, hein? Não tem mais. Que mais, gente. Eu acho que tem... Que mais, gente. Não, você tá querendo brigar, ele botar ele pra brigar pro 10. Porra, rapaz. Não tem a minha dúvida. Qual a dúvida de vocês, gente? Não tem a menor chance. O SBT com todo o carinho. Meu Deus. Já foi. E hoje em dia não é a Record também. E hoje em dia não é nem a Record. Esquece isso. Ele é o Silvio Santos, irmão. Não, não, não. Calma. Tem uma geração aí de... O que acontece? O Silvio foi perdendo as horas na sua própria televisão, né? Por uma questão de saúde, por uma questão física. Você lembrava que a Malu conhece ele? Eu não sei. Acho que não. E a Malu já tá com quase 18. E a Malu sabe o que é Cristiano Ronaldo? Sabe o que é Neymar? Fátima e Bernardo. Anitta. A minha filha conhece. Por minha causa, mas conhece. Mas ela sabe que ela é Anitta, Ivete e Ronaldinho. É... Eu não sei se ela sabe o que é o Ronaldinho. O Neymar ela sabe. O Neymar não sabe. O Silvio é doideira, cara. Há quanto tempo o Silvio não tá no domingo, na quantidade de horas que ele tava, numa televisão que dá audiência pra caralho, como o SBT deu da nossa infância. Mas até... Acho que desde 2015, o SBT não era mais a mesma coisa. Eu quando comecei a acompanhar, o Silvio ficava no ar o domingo inteiro. É, ele começava meio-dia. Ele começava no domingo, no parque, 11 horas da manhã. Eu quero no Brasil, meira, fazer um live de... E até o Topa Tudo por Dinheiro meia-noite. Aí no meio do caminho, botava o Gugu ali, botava o Celso Portioli pra fazer o passo-repassa. Eu acho que a nossa geração pegou também. Nossa, gente. A nossa geração pegou também. Aí depois ele foi perdendo, aí tirando, não sei o que... O Silvio é o mais famoso do Faustão. Bom, gente, hoje, fotinha do Silvio. Luciano Huck, vocês acham que dá Silvio? Luciano. Nenhuma dúvida. Eu acho que pode dar Silvio. Eu acho que pode rolar um empate. Silvio e Roberto Carlos. Pode rolar um empate também. Silvio e Messi. Aí é foda, depende. Silvio não para de empatar, porra. É o time do Carilho. Não, o Carilho tá ganhando agora. Tite. É o Tite. É o empatite. E aí, rapaziada? Bom, vamos cada um dar nota. A minha nota seria nove para o Silvio. Sete. Sete. Para mim seria... É. Ô, Pseudo, bota um... Depois, na edição, bota um... A pessoa mais famosa do Brasil em 2024, por favor. Ué, mas pô, óbvio que é 2024. Não sei, de repente o cara não vê. Ah, é. Tua nota, Bessé, para o Silvio. Eu fui nove... Se a gente pegou o critério do hoje, hoje eu acho que ele seria menos reconhecido por muita gente, cara. Eu também acho. Eu acho. Eu também acho, pô. Perdeu-se muito do Silvio, cara, nos últimos dez anos. Eu acho que perdeu. Perdeu. Então você acha que o quê? Seis? Não, uns sete. Sete é louco, gente. Sete. Mas é que vai cair, né, gente? Mas, pô, ele tá bem Faustão aí na vida, pô. Mas, Silvio... É, eu acho que o Silvio foi maior do que o Faustão. Gente, a gente já tem... Maior que o Faustão, maior que o Galvão Bueno, maior que a Raia Braga, maior que o Roberto Carlos, talvez, talvez. É que foi, né? É isso que eu tô falando. O Silvio, pra mim, é o sete, não é o primeiro a cair da sete. Pra mim, é o Galvão. Mas, beleza. Cara, é porque é o seguinte, nós já temos que cair um da nove, né? E um da oito. Eu acho que a gente tinha que discutir seriamente Silvio Santos e Roberto Carlos. Seriamente. Eu acho que o Roberto ainda tá na Globo, pelo menos uma vez no ano. É, exatamente. E o Globo é maior que se meter. É, a Globo é a doideira, pô. Porra, mano. A Globo é a doideira, é tudo, pô. É o Silvio, pô. O programa dele já era uma agência. Porque eu acho que a disputa ali é Silvio e Luciano Huck. Eu acho o Luciano muito grande. Eu acho que o Luciano tá na Globo. O Luciano tá no fim de semana da Globo há mais de 20 anos, pô. E o Malu que tem 50 hoje? Porra, é loucura. Pô, beleza. E desculpa, ele não alcançou a relevância do Silvio Santos. Mesmo estando a 20 anos. De fama. É, mas não é esse que tá sendo votado. Ele vai ficar mais 20, ele não vai alcançar o que o Silvio Santos fez. Eu concordo, mas isso não é esse que tá sendo votado. Vai ter gente de 20 anos que não vai ter ideia de quem é Silvio Santos. O Silvio Santos foi muito disruptivo com a SBT, etc. Ele tá falando de fama, pô. O Silvio Santos foi o maior, pô. O Silvio Santos foi o maior. O maior comunicador da história do Brasil, pô. Ô, Jorge, 2044. 2044 vão ter pessoas de 20 anos que votam, que bebem 20 anos, adulto. Ah, 2044 o Silvio já estará morto, infelizmente. Que não vão saber quem foi o Silvio Santos. Ah, beleza. E vão saber que você não... Tem gente que não sabia o Rocha. O Pelé é o maior dessa história, né? O maior Pelé da porta. Tem gente que não sabia o Rocha do Pelé, pô. Tem gente que não sabia o Rocha do Pelé, pô. Talvez em 2044 a carreira da Anitta tenha entrado num declínio que as pessoas nem lembrem mais dela. Claro, isso é verdade. Talvez, talvez. Inclusive é o maior risco que tem. Esse exercício é difícil de fazer. Tá, mas é porque hoje já tem 10 anos que o Silvio Santos é da TV, pô. Mas então, o Silvio Santos tem mais de 90 anos, pô. Aí é natural, né? Aí é uma questão de saúde mesmo. Então, naturalmente ele tá atrás do seu nome. É uma questão de saúde. Eu acho que a gente tem que fazer uma média do que esse cara foi e ainda é. Esse é um bom ponto. Eu acho que a gente tem que olhar o hoje, pô. A gente tem que olhar o hoje, pô. Tem que olhar o hoje. Porque pela média, pô, o... A Fátima. A Fátima foi muito famosa durante muito tempo. Mas você se restringir apenas a 2024, eu acho complicado, cara. Porque a construção da fama é um negócio de anos, pô. E se perde rápido. Ou não. Dependendo... O do Silvio, sim. Então tá aqui dando 7. E você... Tanto não perdeu rápido que a gente tá discutindo o Silvio aqui. Aposentado, mal de saúde, com mais de 90 anos, sem sair de casa. Ele já foi 13. E o Silvio tá aí, então. Ele tá na primeira prateleira ainda, pô. Então, mas é 7. Por exemplo, há 15 anos... Até em gigante dá 8 pra cima, cara. Há 15 anos o Neymar não era conhecido. É. O Silvio é mais gigante que o Luciano Huck. É indiscutível. Eu não sei, cara. Má fama. Acho que é o rosto. E mais gigante que o Roberto, talvez. O rosto do Luciano é uma loucura. Quem é essa pessoa aqui? O Silvio perde pro Luciano Huck. Porra, no 0 a 20 anos, o Silvio deve perder pra muita gente dessa lista aí. Que a gente já falou, inclusive. Não acho que perca pro Luciano Huck. No 0 a 20, ele perde pra todo mundo, quase. É. No 0 a 20, é loucura, pô. E é uma parcela muito grande 0 a 20 da sociedade. Vai ficar na 7 mesmo, então, Silvio? É o top 7. O Vitor, eu fiquei com uma dúvida, seria até baixar mais. Não. Eu pensei em trocar ele com o Luciano. Eu também trocaria. Eu acho possível trocar ele com o Luciano. Eu também trocaria. Trocaria tranquilo. O Luciano Huck é a domingo da Globo hoje, cara. Tranquilo. E foi um porra de aí, isso é muito grande. Cara, se brotar o Ronaldo, ele fudeu, tá? E política ainda, tá? O Luciano Huck é muito forte em política. Muito forte. Ah, é verdade. Quem? O Silvio? Não, o Luciano Huck é muito forte em política. Muito forte. O Silvio foi candidato a presidente. E tentou ser candidato. E foi um golgado. Pseudo vai ter que decidir. Luciano ou Silvio Santos, Pseudo? A voz do jovem também. Mas de qualquer jeito, um desses dois vai ter que cair para o 6, pô. Exatamente. Não, é. Quem cai das 6? Não, um das 7 vai ter que cair para 6, porque já tem dois 9. E quem é? Não, deixa o Pseudo ver quem vai ficar na 7. Vai ser o Silvio Santos ou o Luciano Huck? Não, mas quem vai cair na 7? A Ana Maria ou o Galvão, então? Não, pode ser um dos dois até. Pode ser o Silvio Santos. Eu acho a Ana Maria. Quem vai cair do 8 para o 6 não vai. Eu acho a Ana Maria. Eu acho a Ana Maria. Que vai cair? Beleza. Eu acho o Galvão. Para 6? Porque a Ana Maria estava junto com o Faustão já antes, né? A Ana Maria já estava antes junto com o Faustão. E aí cai o Luciano e deixa o Silvio Santos. Pronto. Tem que ver o Pseudo lá, se ele vai querer trocar. Não, mas aí não tem o que vai sobrar. Deixa o 8 livre, então. Deixa o 8 livre. Vai ter que ficar o 8 livre. Vocês vão deixar os dois juntos, então, o Luciano e o Silvio. Tá bom. Tá. É isso. Pronto, a gente vê. Pronto. Esse Roberto está balançando aí também. Taylor Swift. Amigo. Não precisa ligar para o Remelexo de novo. Não, tinha que ser para o Pseudo. Vai botar na 10. É verdade, também. Também. A exposta do Pseudo é a maior fã de Taylor Swift. Vamos tentar resolver aqui, porque o Pseudo é altamente suspeito. Se ele entrar por desempate vai dar uma. Pô, eu acho que vai cair. E eu acho que a minha serrana montenegro vai cair, viu? Cara, eu vou falar assim. Não, pô. Eu sou zero impactado por Taylor Swift. Eu também sou zero. Não sei nada do que isso. Nada, um refrão, a voz. Eu não sei nada. Não sei a cara. Estou vendo a cara aqui. Prazer, Taylor Swift. Zero, zero, zero. O nível de... Estou dizendo que ela é ruim, não. O nível de engajamento... Gente, calma, calma, calma. A gente não pode se perder pela questão etária também. O nível de engajamento da Taylor Swift nesse show, no... Era o tour lá, acho que é essa porra desse nome. No Brasil, ele já movimentou muita coisa, pô. É a marca Madonna no Brasil? Eu acho que é. Hoje é. Hoje é. Hoje é. A Taylor Swift hoje no Brasil é a mais... Eu ouço falar muito mais de Taylor Swift. Amigo, a Taylor Swift hoje, você botar na rádio Mix, é duas a cada cinco músicas da Taylor Swift, pô. Mas não é esse exercício, cara. É mostrar a cara da Madonna. A cada Taylor Swift vai dar Madonna. Dá a Taylor Swift. Pro Brasil inteiro. Dá a Taylor Swift. Pros mais velhos, tem mais novos. Gente, dá a Taylor Swift. A Taylor Swift é muito grande. Por que dá o Sandro Hook e não o Silvio Santos? Por que com os dois é o contrário? Por que a Madonna tá nativa ainda, pô? Eu não tô agora, o show, pô. O Silvio Santos tá nativa até ontem, pô. Não, até 10 anos. Não, 10 anos não, menos. Posso te dizer um negócio? A Taylor Swift não faz o show da Madonna, porque ela tem muito maior. O número é muito maior. Não dá. Quanto deu o show da Madonna? 3 milhões? Se botar a Taylor Swift é mais, pô. É mais do que 3 milhões. Não dá pra Taylor Swift fazer o show que a Madonna fez, porque não tem condições de fazer de graça. Não cabe a gente na praia? Não cabe ali. Não, na praia não. Na praia. Impossível. Não, na praia não, porque é praia, pô. Seria o Brasil inteiro ali, né? Mas a Madonna, sem nenhuma dúvida que a Taylor Swift daria mais gente do que a Madonna. Faz o contrário. A Madonna lotaria o Eras Tour do todo... Quantos shows? Não lotaria. Não, e fudendo. Fazer o show extra e o cara não faz. É, e fudendo. A sensação de alguém que não acompanha as duas e não sabe nada é de que hoje a Taylor Swift tá em termos de relevância hoje. Pessoas demais voltando. Ao mesmo tempo. Não, porra toda. Ao mesmo tempo, já que aqui... Eu não conheço as duas assim, não conheço as carreiras, eu não sei onde elas são fortes. Então, ao mesmo tempo. Entendeu? Qual é o lixo, qual é a faixa etária. Mas eu ouço falar mais de Taylor Swift do que a Madonna. Eu acho que quem conhece a Taylor Swift? Quem conhece a Taylor Swift? Muita gente conhece a Madonna. E quem conhece a Madonna, tipo, 40 anos, muita gente não conhece a Taylor Swift. Cara, molecadinha. Eu vi no show da Madonna, uma galera falando assim, eu não sabia que a Madonna era tão impactante visualmente assim. Nunca tinha visto nada da Madonna, pô. Molecada. Molecada não, né? Vi uma porrada de gente de até 18, 19 anos, falando assim, caralho, a Madonna... Desse negócio de chocar, né? Pô, não sabia que a Madonna chocava tanto assim as pessoas. Porque as pessoas não faziam ideia, pô. Inclusive, o que o Jorge acabou de falar de botar... Gente, botou o filho pra ver... É porque não fazia ideia de que a Madonna era isso, pô. Desculpa, pô. Desculpa, a Madonna não é... Não é. Não se compara. Cara, eu também acho que não se compara. Acho que é muito Madonna. Porra, não se compara. Tem o Swift e Madonna que... Qual é o rosto mais conhecido no Brasil? Esse é um bom ponto. Ao mesmo tempo que a gente tá falando... A gente tá falando aqui sobre foto. Eu fui fixar qual era o rosto da Taylor Swift. De novo, não estou falando mal dela. Acho que a música dela tem coisas boas e até gosto e tudo. Até porque eu ouço muito que minha filha entra no carro e bota. Mas eu fui fixar o rosto dela depois da presença dela nos Jogos de Futebol Americano. Mas é a minha bolha. É a minha bolha. A minha bolha, ela nunca me... Então, assim... Acho que esse é um bom ponto do Certeza. Cara, o rosto... O rosto... Perguntar pro brasileiro... Quem é essa pessoa e quem é essa pessoa? Vai dar a Madonna, cara. A Taylor Swift é muito grande, mano. Muito grande no Brasil. E só pra deixar claro... A sua mãe viu a foto da Taylor Swift, você reconhece? Pô, a Taylor Swift apareceu na Globo... Com certeza não faz ideia. Minhas irmãs não sabem... E só pra deixar claro... A Fátima Bernardes vai... Eu acho que tá alta ali. Nota pra Taylor. Ah, eu acho... Pô, menos que a Madonna é loucura. Acho que seria nota 4. 3. 2. Pô, mas eu... A mulher lotou 12 mil shows no Brasil. Mas não é isso, cara. Não é lotar show, é saber quem é pela cara. É, eu também. Não, a mulher lotou o show, não sabe quem é a cara dela. Peraí, pela média de vocês aqui, vai ter que botar lá na 3 e descer alguém da 3. E eu acho que é ver a Fernanda Montenegro. Vai, é isso. Perdão. É. Tá, então vai. Que tristeza. Cara, o Cazé reagindo a isso, vendo que nesse momento ele tá junto da Fernanda Montenegro. Aliás, falando nisso, um beijo para Diogo Nogueira. Porra, é verdade! Que reagiu o grande Diogo Nogueira. Um beijo para o Diogo Nogueira. Uma salva de palmas por sua vida. E também uma salva de palmas para a vida da Paola Oliveira. Não, ele sabe o que eu achei maneiro no react dele. Ele também é bonita igual o Diogo, é competente, é bem sucedida, que nem o Diogo. Então assim, os dois, na verdade, esse casal é sacanagem. Eu mandei uma foto para o Diogo Nogueira no direct. Uma foto que eu tenho com ele no Beco do Rato, em 2017. Grande Beco do Rato. E eu tava doidão e ele respondeu, kkkkk, eu estava alucinado. Eu falei, kkkkk, eu também. Não, e tem uma hora do react do vídeo, que aliás, quem não viu, veja, que é o Vitor Sérgio falando não sei o que da Paola Oliveira com muitos dedos, né? Tipo assim, não sei o que. Aí ele só dá assim, ele não ia falar isso não, ia falar outra coisa. Muito bom. E também é um cara muito bem resolvido com essa questão, pô. É muito, pô, muito grato. Não, não é porra não, tem muita gente que não seria bem resolvido com essa questão. Ele é foda pra caralho, Bra. Mas se ele não fosse bem resolvido com essa questão, ele não estaria no programa, porque a vida dele seria um inferno, pô. É mesmo, é mesmo. É isso. Ele namora com a Paola Oliveira, se ele ficar preocupado que as pessoas têm homens e mulheres, homens e mulheres, acham a Paola Oliveira maravilhosa. Cara, se todo mundo... Eu dou muita moral pra ele, ainda mais por isso. Ele é meio que o Paola Oliveira também, porque ele é gostosão e ele é tido como sexismo, né? Então, por isso que eu falei, na verdade, aquela figurinha deveria ser Diogo Nogueira e Paola Oliveira, devia ser os dois. Todo mundo vivesse a vida com a leveza que o Diogo Nogueira leva, porra, seria muito melhor. Já estamos com uma hora e meia. Uma hora e meia, já, uma hora e vinte e cinco. Próximo, tem mais ainda, hein? Tony Ramos. Caralho, sumidinho legal, hein? Sumidinho, não tá na novela das nove aí agora? Ah, é, tá. Não, ele tá no setembro. Ele tá na novela das nove atual, no momento que a gente tá gravando aqui, ele tava fazendo o que nascer, pô. Não dá nada. Ele tá no hospital. Não, mas a novela gravou antes, né, gente? Calma. No momento em que a gente tá gravando, a novela está em exibição com ele e com muitos protagonistas. A novela não é ao vivo. Né, exatamente. E, infelizmente, ele passou por um problema de saúde nessa época aí. Mas eu acho que ele ficou... Por exemplo, ele fez bem mais novela nos últimos tempos que a Fernanda Montenegro. Fez. Fez. Tem uma galera que não deve ter ideia de... É o homem piludo. Porra, hein? É o homem piludo, pô. Mas não, mas nem essa referência tem mais, pô. Mas você não acha que tem uma galera também que não tem ideia quem é a Anitta, por exemplo? A gente não tá super valorizando aqui. A gente não tá super dimensionado. Acho que a Anitta, Ivete, Ronaldinho, Cristiano, Neymar... Até dá oito pra frente, Messi ali... Não tem uma galera. Não tem. Tô viajando. Acho que tá. No Brasil não tem uma galera. Acho que dá oito pra frente é quase todo mundo sabe quem é. Agora, de botar a foto na latinha e mandar, eu acho que o Tony Ramos será pouco falado em 2024. Porra, mano. Muito. Vai ser, pô. Eu acho que ele tá junto com a Fernanda Montenegro, viu? Tá bom. Mas não é muito também pelos personagens, não? É, mano. Porque cada personagem tem uma caracterização e tal e você... Mas fala esse Justin Bieber ali também tá muito mal. Às vezes você lembra do cara. Às vezes você põe a foto do personagem e fala, caralho, o Tony Ramos fazendo um personagem e tal. Eu acho que hoje ele perdeu muito, pô. Eu também acho. Eu acho que o Tony... Eu acho que o Felipe Neto tá... Caralho, moleque. O Felipe Neto tá alto também, mano. É, gente. O Tony Ramos não é menos que o Felipe Neto. É, assim, eu acho que é. Não é mesmo, gente. Que isso, gente. Globo. Eu sei. Globolinha, pô. Ó, eu acho que dá pra subir, de repente, pelo que vocês falaram tanto aqui, ó. Que bagulho difícil. Não, eu acho que vai ter outra gente pra colocar ali, pô. O Tony Ramos e desceu o Felipe Neto. Porque, olha só, tem gente pra caceta pra vir ainda. Tony Ramos ou Belo? É, mas ele não pode ficar atrás do Felipe Neto. Não, pô, não é gente pra cacete. São... Duas, quatro, cinco. Só estão cinco, né? É, pô, cinco é gente pra cacete. Só estão cinco. Não, o Tony Ramos não pode ficar atrás do Felipe Neto. Se tu achar que cinco gente pra entrar ainda não é muito... Então, o Tony no três e o Felipe Neto no dois? No mínimo. No mínimo. Não, eu trocaria o Justin Bieber antes do Felipe Neto. Também. Não pode ficar atrás do Justin Bieber também, pô. O Justin Bieber não. Justin Bieber? Ele é conhecida, pô. Porra. Ele é só um cara agora. Você também acha? Tony Ramos, irmão. Ele é só um cara. Ele é só um cara. Mas é mesmo. Tony Ramos, gente. O Justin Bieber criança com aquele cabelinho, esse era o Justin Bieber. Agora é um cara. Ele é só um cara. Incomodado com o Tony Ramos na três também. Próximo. Ai, meu Deus. O Tony Ramos é um gênio, galera. Muito rede social. Virgínia... Aí agora... Mas a Virgínia... A Virgínia não tá agora com o programa na TV aberta também, no SBT? Ah, é, tá. Sábado à noite. Mas assim... Eu acho que ela tá... Então, aqui a gente vai se embananar pela primeira vez com o que é um fenômeno de internet. É, Sábado com o Virgínia, o programa dela no SBT. No SBT? É recente, é recente. A gente vai se embananar pela primeira vez com uma pessoa gigantesca na internet, talvez uma das maiores influências do Brasil, de internet, com o fama do dia a dia, né? A fama real da Globo. Mas no caso ali com o Felipe Neto e Casimiro? Não é mais ou menos a mesma coisa? Acho que o Cazé e o Felipe foram mais bolha do que a Virgínia. Acho que a Virgínia é menos... Não, cara, porque ela é mulher do cara do sertanejo grandão também, que é o Zé Felipe. Pode ser. Que é gigantesco, pô. Ele é cantor gigantesco. E ela também, pô, faz publi pra caceta, já tá com problema na TV aberta. Ela é a maior influenciadora do Brasil, influenciadora, só influenciadora. Se não é a maior, ela tá no top 5. Só influenciador. Porque a Anitta é uma influenciadora, cantora. Fácil. O Gustavo Lima também, a Boca Rosa. A Boca Rosa é uma influenciadora... Na boa. 46 milhões. Cara, ela tem... Quanto é a Boca Rosa? Não pode ser o zero. Ela não pode ficar atrás de LeBron James. Não, não, não. Não pode ficar atrás de LeBron James. Acho que a discussão nem é essa pra mim. Não dá. Não tem como. Não tem como. Ela não pode ficar atrás do Justin Bieber, na minha opinião. A... Ela tem quanto? 47. Amigo, ela tem mais que o dobro da Boca Rosa. A Boca Rosa é gigantesca. Ela tem mais que o Gustavo Lima, não tem? É. Gustavo Lima é 44? Ela tem mais que o Gustavo Lima. Tem mais que o Lousantana também. Porra. É, o Lousantana é 35. No momento que a gente tá gravando, tá, gente? É mais de 24. Ela é um fenômeno. Puta! O LeBron é o zero. Mas vamos pra foto. Vamos pra foto, gente. Cai Lousantana e sobe Virgínia. Vamos pra foto. A foto é um... Mas, gente, a gente também não pode esquecer... Lousantana e Virgínia, quem é? Madonna ou Virgínia? Madonna. Madonna. Eu acho que é Madonna. Belo ou Virgínia? Pô, Belo. É que a gente tá levando a nossa impressão. Mas acho que é a Virgínia ou o Felipe Neto? Acho que é o Felipe Neto. Não sei, mas não, pô. Porque eu acho que a Virgínia... É o Felipe Neto. Primeiro porque somos quatro homens, né? A gente não é impactado. Mulher é doideira com a Virgínia. Cara, o que a mulher fala da Virgínia? O Felipe Neto é criança, pô. Ela passava meses falando da Virgínia, a Virgínia. Você viu o negócio da Virgínia? Eu, porra, não sei quem é a Virgínia. Hoje eu já sei. Tá ligado? É isso que eu tô falando. Nós somos quatro homens aqui. A Virgínia era criança. Não, a Virgínia do Zé Pnip. Eu acho que a gente tá dimensionando demais pra baixo a Virgínia. Eu te interrompi, desculpa. Não, eu acho que o Felipe Neto... A Virgínia é muito mulher, a Felipe Neto é mais... Mas o Felipe Neto era criança. Todo tipo de criança o maluco falava com ela, com as crianças, pô. Pô, ele já subiu o mercado, né? E vai crescendo. É, então, exatamente. A Virgínia, pra mulher... Pô, eu vou te falar, vou abrir o perfil aqui. A quantidade de moleque... O público feminino é um negócio, assim, assustador. Assustador, pô. Assustador. É, Virgínia... Virgínia é um desenho, a capa dela. Caralho, é muita gente. Ela tem o dobro do Felipe Neto no Instagram. Mas o Felipe Neto é muito diabo. Mas aí é que tá, o famoso exercício. Virgínia na praia de... Caralho! Eu acho que o Felipe Neto anda mais tranquilo na rua do que a Virgínia. Tem nenhuma dúvida disso. Eu acho que não. O Felipe Neto anda mais... Apesar de que se for por esse caminho, o Casemiro não anda. Eu acho que não, porque o Felipe entrou numa linha de defender algumas pautas, valores e tal. Mas aí ele vai ser cornetado também. Então, que trazem implicações pra ele, até do ponto de vista de segurança na rua mesmo. Eu acho que o Felipe Neto não anda tão tranquilo quanto a Virgínia, em tese, andaria. Pô, é que a Virgínia ainda tem isso, cara. Ela é esposa de um maluco gigantesco no sertanejo. Ela para no shopping. Eu acho que se você laga o casé domingo no shopping, porra, vai ser uma cagada. Vai parar o shopping. Eu acho que todos esses influencers param. Ele vai ter que sair, ele vai ter que dar uma saída aqui, escondido, porque não vai dar. A Virgínia teria esse... Quase todo mundo acho que para. Não, ele para não. O shopping na Barra? O shopping de Rio? O shopping de famoso? Ah, o shopping... Eu acho que todo mundo aí... O Ronaldinho para o shopping de famoso. O Norte Shopping. Para, para, para. O Rúlio Rúlio não para o shopping de famoso. Vamos pegar o Norte Shopping. Para, gente. Que não está numa área rica da cidade, mas não está mais movimentado. O Casemiro para. Todo mundo para. Nesse shopping de famoso, todo mundo para aí. Todos param, acho que todos param. O Norte Shopping? O Norte Shopping, todos param. A Virgínia para? Para, para, para. Para legal. Para legal. Nossa, a Fernanda Montenegro, que eu tenho dúvida. O Lebron para. A Fernanda Montenegro para, para. Para o shopping. Amigo, é isso que a gente está falando. É, Fernanda Montenegro em 2024. Fernanda Montenegro e Tony Ramos não sei se para o shopping. Não, eu acho que eles... Tony Ramos para. Eu acho que eles... Tony Ramos para. Eles fecham o corredor do shopping, mas parar o shopping todo... O Tony Ramos que está na novela que eu descobri agora? É, o Tony Ramos... Entre Tony Ramos e Fernanda Montenegro, acho que o Tony Ramos teria a chance. Fernanda Montenegro é uma gênia. Dito isso, está em viés de queda. Maluco, ela caiu mais que o Botafogo no Brasil, no ano 2003. É, pô, ela é o... Você quer trocar com a Virgínia, a Fernanda Montenegro? Quem está acomodando a Fernanda Montenegro não faz. Gente, pelo que vocês falaram aí, a Virgínia não pode ser... A Virgínia tem que ficar naquele 4 ali, pô. Pelo que vocês falaram. Virgínia ou Casimiro? Eu acho que para mulheres... Eu acho que é a Virgínia. É. Pô, o fato de ela ser mulher no Zé Felipe... Nós vamos responder Casimiro. A gente é homem e ainda trabalha com esporte. É. As nossas mulheres vão responder a Virgínia. Porque o ambiente do Casé é esse aqui, né? Que é o digital. Pô, o Casé tem 4 milhões de seguidores. É, pô. A Virgínia tem 47, pô. É, 10 vezes mais. Tem Casimiro da seleção brasileira. É... O Casé tem 4.3, pô. No ambiente do Casé, a Virgínia tem 10 vezes mais que ele. É. No ambiente do Casé. Com todo respeito. Pelo que vocês falaram, ela é 4. É, pô. A Virgínia é muito grande. Então vai ter que trocar os dois, mas assim... Mas aí, cara... É... Ela é o Taylor Swift. O pseudo vai infartar. O pseudo nesse momento vai infartar. Não, a tua mulher no dia a dia fala da Virgínia, não fala da Taylor Swift. Não fala nada da Taylor Swift. Nada, nada. Esquece. Nada, nada. Mas fala muito da Virgínia. Galera que está em casa vendo que está agoniado, a gente também está agoniado. É, não sei. O pseudo está infartando nesse momento. Não tenha dúvida disso. Quanto vocês cogitaram Taylor Swift e Virgínia inverter, ele pirou. Pirou. Não, nesse momento não precisa inverter. Nesse momento é só botar a Virgínia na nota 4. Tu colocaria a nota 4? Cara, eu falo... Virgínia? Eu não sei porque eu não conheço. Pelo que vocês falaram aqui... Só fala de que eu conheço. Você não conhece a Virgínia? Não conheço. Você nunca tinha ouvido falar dela até agora? Não. Eu não sei. A minha mulher nunca falou de mim pra mim e da Virgínia. Não, mas você já tinha ouvido falar o nome dela antes? Nunca tinha ouvido falar e nunca tinha visto o rosto dela. Eu estou vendo o rosto dela agora. Cara, o foda sermos 4 homens da porra do Rio de Janeiro, fode tudo, cara. Fode tudo, fode tudo. Inclusive, muita gente fala... Vocês têm que começar a botar mulher pra fazer o programa e tudo. Muita gente fala isso, por exemplo. Pra ter uma outra visão. Caralho, moleque. Pelo que vocês falaram... Vindir o pelo. Cara, eu acho que... Ela tá indo no quarto. Ela tá indo no quarto. Tá bom, vai. Foda-se. A gente tá querendo não cometer um crime que a gente vai cometer independente do que quiser. Foda-se, pô. Só vamos em frente. E eu tô indo no que vocês falaram, porque de fato não conheço. Vamos terminar o programa sem coordenação, tá? Caralho. Porra, ele tá enlouquecido. Próximo. Ah, tem no suíte, pô. A Virgínia não faz o show. Ai, meu Deus. Não, calma, gente. Calma, calma, calma. Não precisa desse... Ai, meu Deus, não. Ai, meu Deus, não. Tranquilo. O Will Smith, tranquilo. Maluco no pedaço. A nossa geração, ele já foi muito maior. É isso. Hoje em dia, ele é o cara que deu um soco na cara do outro no Oscar. O Oscar, é. Não, mentira. Isso impactou zero pra uma porrada de gente no Brasil. No Brasil, uma porrada de gente nem sabe disso. Qual é o último grande... Vamos, sério. Agora, por falta de lembrança. Qual é o último grande do papel do Will Smith? É o... Ele ganhou o Oscar. Não, não. Famoso, famoso. Ele não ficou famoso pra caralho pelo pai da Serena Williams. Não ficou famoso pra caralho. Não, eu acho que... É o Ali, não? Ali? Morramos ali? Não, ninguém... Não, esse filme... Sabe o que eu acho que é? Filme de grande bilheteria. Eu Sou a Lenda. O último grande filme de grande bilheteria dele é o Só a Lenda. Tem o Hancock. Isso foi depois da Procura da Felicidade ou antes? Acho que foi depois. Foi depois da Procura da Felicidade. Isso é? Gigante. Isso é gigante mesmo. De audiência. Eu acho que ele é antes da Procura da Felicidade. Sugestão, Pseudo? Justin. O que vai cair? É o Egídio, pô. Fez o vídeo do Justin. O ajuste. Cara, sugestão do Pseudo. Descer o Justin Bieber pra um, Tony Ramos pra dois, Madonna pra três, é isso? Não, ele é menos que o famoso Fernando. E colocar o Will Smith na quatro, ou o Belo pra três, e colocar o Will Smith na quatro, ou a Virgínia. Porra, Pseudo, aí tu já tá... A Virgínia já tá na quatro. Caralho, irmão. Porra, você me enlouqueceu. Não, vocês querem descer o Justin Bieber pra um, é isso? Eu desceria. Tranquilo. Eu desço a Fernanda Mochega. Eu desço o Justin Bieber antes. 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 Também desço o Justin Bieber. E o Pseudo decidiu. Pô, o Justin Bieber antes falou de o Cazé aqui, gente. E o Pseudo decidiu. Vai. Vai. Tony Ramos agora? Não. Eu desceria o Tony Ramos. Eu desceria o Tony Ramos. Você desceria o Tony Ramos? Desceria o Tony Ramos também. Ah, não é mais que o Tony Ramos nem a pau. Pô, o Will Smith. Não sei se a minha geração mexe muito, né? Tipo assim, minha mãe. Minha mãe sabe quem é o Will Smith? Acho que não, mano. Sabe, pô. Sabe? Ele faz filme pra adulto também, pô. Sabe, pô. Ele faz filme pra caralho. Não, nem a pau, gente. Pô. Não. Não sei. Não vi. Esse tipo de... Não é esse tipo que vocês estão pensando. O Will Smith, eu acho que ele é 3 ou 4, minha rapaziada. É Tony? Eu acho que ele tá tipo Madonna ali, viado. Papo reto. Não acho. Ele é tipo Madonna, cara. Não acho. Acho que tá atrás da Madonna. E a Virginia é muito da internet, né? Caralho, que difícil, mano. Eu desceria o Tony Ramos. Eu desceria o Tony Ramos e colocaria ele pelo menos na 3. Eu não. Então, acho que ele é menor que o Belo no Brasil? Cara, esse Felipe Neto tá me incomodando todo o respeito. Felipe adora. Eu acho menor que o Belo no Brasil. Porra. O Will Smith? Porra, na rua? Foto? Puta merda. Então, desce o Felipe Neto, fica junto com o Casemiro e bota o Will Smith ali. É, esse Felipe Neto com todo carinho. Aí o Felipe, pô... O Will Smith na 3? É. Tá bom. Fizemos um acordão aqui. Que loucura. Próximo. O Pseudo disse o seguinte. Que agora faltam 3. Ele vai revelar os 3 de uma vez, porque são 3 gigantes. Tá bom. Então, se prepara. Pô, ela fodeu tudo. 3 no peito do pai agora, hein? Fodeu tudo, então. Então, já bota o Lebron de 0. William Bonner, xuxa e zega pra Godinho. Lebron, 0. Vamos lá. Beleza. Lebron, 0. Isso. Cara, o William Bonner é muito alto. É bom que... O William Bonner é 6, gente. Então, mas olha só. Posso fazer uma provocação do 0 aqui? O Lebron não foi humilhado como vocês humilharam o Justin Bieber em vários momentos aqui. Tá? O que você quer dizer com isso? Porque eu acho que vocês falaram. Ninguém lembra do Justin Bieber. Eu acho que o Lebron tem um nicho que... É um bom ponto. Tem um nicho. Nós falamos. O Vesec falou que se o Bobby Alves, os caras confundem ele com o Jordan. Se olhar a foto... Mas tem um nicho que sabe muito... Num nicho. Uma música... No nicho esportes. Não, tá, tá. Tudo bem. Eu tô pegando o que vocês falaram. No nicho esportes, o Lebron é muito famoso. No nicho esportes, na subpasta, basquete, NBA. Não, acho que ele é forte ainda, pra quem sabe, no futebol. Tem um ponto que é... O nome do Lebron... Lebron é um nome muito sonoro. Mais do que Justin Bieber. É. As pessoas podem talvez lembrar. Isso facilita o... Talvez as pessoas lembrem a memorização. Essa não é a discussão. Tá bom, tá certo. Eu só fiz o levantamento do programa como um todo. Tá bom, tá justo. O Bonner é sacanagem. O Bonner é loucura, gente. O Bonner é maior que a Fátima. O Bonner é maior que o Galvão. O Bonner é maior que o Luciano Huck. Não sei. Pô, gente, é todo dia. Maior que o Luciano Huck, com certeza. Com certeza. É, porrão. Com certeza. Com certeza, gente. É toda noite. Eu cairia o Luciano Huck e deixaria o Bonner com o Galvão e o Silvio Santos. Eu cairia o Silvio Santos. Eu cairia o Silvio Santos. Eu cairia o Huck e o pseudo vai decidir. Seu Huck e cai pra entrar o Bonner na sete? Luciano Huck ou Silvio Santos? No hoje é o Caio Silvio Santos. Ele morreu depois do Atena Swift. Ele já foi. Ele não quer nem falar. Ele está rebotado. Ele está chateado. Gente, vamos lá. Ele está sorumbático. O pós-gravação vai ser um problema. Eu acho que não tem chance do Roberto Carlos ser maior que o Xuxa e o Zeca Pagodinho. Tem chance, claro que tem. Não tem chance. Que a Xuxa, rainha dos baixinhos, a que é mais arte que... A Xuxa é outra discussão. Mas o Zeca Pagodinho tem chance. Tem chance. Espera aí, gente. Só um minuto. A cara do Zeca é muito famosa. A Xuxa é um? Não. Então pode parar tudo e começar a empurrar. Porque já vai cair um da nove. Ou dois, se o Zeca for nove. Alguém... Vamos lá. A gente vai falar aqui. A Xuxa é... Vamos começar. Vamos começar. A nove está certa. Por uma questão de isonomia, Casimiro e Felipe Neto para um. Beleza? O Cazé é menos famoso que a Fernanda Montilheiro hoje. Eu acho que é Fernando e Cazé. Acho que o Felipe Neto fica na dois. Tá bom. Pode ser. Vai. Fernando e Cazé. Isso. Ok. Aí... Tenho muita dúvida desse cara. Aí... Tony Ramos e Will Smith. Não? Então, vocês falaram que não conhecem a Taylor Swift. Eu não conhecia. Mas aí a gente não pode deixar isso por aí. Eu acho que é Taylor Swift. Os argumentos que vocês trouxeram me mostraram a Taylor Swift gigante. A minha visão é alguém que faz a quantidade de show que a Taylor Swift faz no Brasil... Aham. Num cenário... Cara... Gente, o Will Smith faz filme, filme para todas as idades. Eu não tenho nenhuma dúvida que o Will Smith nos últimos dois, três anos fez bem menos coisas midiáticas do que a Taylor Swift. No Brasil. No último cinco, né? No último cinco, né? No último cinco, né? No último cinco, né? No brasileiro, eu acho que... Eu acho que a Taylor Swift é muito famosa. Eu acho que a Taylor perde. Dois. O Will Smith tem muito tempo que ele não faz um bagulho gigante. Quem é esse cara e quem é essa pessoa? Taylor Swift é o Will Smith. Eu também não sei se é tão segura essa resposta. O Will Smith, pá! Não sei, não sei. Não sei, meu. O Will Smith, desde o Maluco no Pedaço no Brasil, eu sou a lenda... Não, o Maluco no Pedaço ele é um molecão ainda, né? E o Maluco no Pedaço já não tá na TV aberta. Não é um sucesso de... Mas passa a hora, cara. Gente, o Will Smith não é... O Maluco no Pedaço já não tá na TV aberta faz tempo. Gente, o Will Smith não é o Robert Downey Jr. Não se comparem com isso. Olha... Não, 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 não se compara. Eu desceria o Will Smith pra dois. Não, eu voto no Telo Suíço pra dois. Eu também voto no Telo Suíço. Pseudo, desce aí. Você vai bancar o Will Smith e aí o Pseudo vai... Não, não, o Pseudo vai decidir pra Will Smith. Tá bom, então o Pseudo vai decidir. Ah, porra, mas eles não... É a vida, gente. É a vida. Vocês estão achando que o Will Smith foi o Robert Downey Jr. O Will Smith nunca foi o Robert Downey Jr. da geração dele. Nunca foi. Nunca foi. É... E aí, o que a gente faz com a galera da 4? Fica Vadona. Eu acho que fica Vadona. Rapaz... Eu acho que fica Vadona. Eu acho que fica o Belo. Eu acho que fica o Belo. Eu acho que fica o Belo. Que isso? Pra conhecer de foto, hoje eu acho que é o Belo. Eu acho que fica o Belo. Belo, Belo, Belo. Hoje é o Belo, Belo. Tá. Por uma questão de zonomia, desce os dois sertanejos. Certo? Eu fecho. E a... Pô, a Fátima... A Fátima... O Gustavo hoje não tá maior que a Fátima não, cara. Eu acho que não, mano. Não, mas... Acho que não. A Fátima não é globo toda hora. Então faz o seguinte, por uma questão, acho que teria que descer a Fátima e o Gustavo Lima, pelo que falou o nosso chefe aí. Não é fudeu. Não, não sei porra, mas aí, cara... É, mas o Gustavo Lima, por exemplo, tem 10 milhões de seguidores. A Malu não faz ideia de quem seja a Fátima. Não, ela jogou a foto, né? Mas você acha que não sabe quem é o Luz Antônio Gustavo Lima? Eu desceria a Fátima. Acho que o Luan tem que descer. Eu acho que a Malu sabe quem é... Sabe, com certeza. Eu não desceria o Gustavo Lima pra uma nota abaixo do Luan. Não. Eu deixaria junto. Mas qual é a conjuntura que a gente vai fazer? Foi, então o Luan do 6 vai cair pro 4. É, pô, não tem como. Tá falando de 3 dos maiores apresionadores da TV brasileira. Tá, vamos lá. Agora chegou a hora da Xuxa e o Zeca Pagodinho. Algum deles ali é 5 ou 6? O Zeca é mais famoso que o Fausto? O Zeca é muito grande, mano. É, acho que é. O Zeca é muito grande. Eu acho o Zeca menos famoso que os 3 da 6. Não, eu acho que o Faustão cai pra 5. Cara, o Zeca é muito grande. O Zeca é sinônimo de algumas coisas, sabe? De volta, de bom e vando e tal. Talvez o Zeca tenha briga na 6 com o Luciano Huck. Acho que tem briga. Com a Ana Maria e Faustão, não. Faustão cai pra 5 e o Zeca vai pra 6. Pra mim cairia o Luciano. Cai o Luciano pra você, pra mim cai o Faustão. Hoje cai o Faustão. Quando tu viesse? Hoje acho que cai o Faustão. Cai o Faustão. E o Zeca na 6. E o Zeca na 6, boa. E a Xuxa? Não, não. Não, não, calma. E a Xuxa? A Xuxa já foi a maior do Brasil. Se isso aqui fosse feito em 2004, a Xuxa brigava pelo 10. Com certeza. Mas o que ela é hoje? Tem que cair mais um da 6, cara. Não, eu sei, mas é que essa é a discussão. A Xuxa pra mim é bom pro Roberto Carlos. Não, não, não. Eu acho que é. Não é. Eu acho que é tranquilo. Não, eu não voto nessa, não. Eu acho que é. Eu acho que a Xuxa vai entrar no cincão ali. Não. Não. Não, não, não. Tu é o Luciano no Hulk? Ela vai ultrapassar o Luciano no Hulk? Vocês defenderam tanto aqui? É, mas se ela tivesse sido antes, eu ia devido a ela também, pô. Não tem o que fazer, pô. O nome dela é com o X. É, pô. Entre a Xuxa e a Ana Maria Braga, que a Ana Maria Braga ainda está no ar, né? Já diria ela e o senhor... Foto e foto. Ana Maria e Xuxa. Você acha que a Xuxa saiu da Globo? O Ariel. O Ariel. O Ariel. Estão no ar. O senhor está no ar. Mas eu acho que em termos de vida e obra, como a gente diz, a da Xuxa é maior que a da Ana Maria. Não. Concorda? Xuxa, Ana Maria. Brasil inteiro. Eu acho que a Xuxa ganha. Eu acho que a Xuxa ganha. Eu também acho. Então beleza. Então desce a Ana Maria. Também acho. Mas eu acho que a Ana Maria ganha do Hulk. É por isso que... A Xuxa saiu da Globo tem 10 anos, mano. Mas eu acho que ainda assim... É que tá. Mas a gente usou esse argumento ali pra falar do Silvio Santos. A Xuxa ganha da Ana Maria. E a Xuxa acabou de ganhar de alguém que tá no ar. Duas fotos. Duas fotos. Que não é a Xuxa e Zé. Esse Silvio tá muito alto pra mim ainda. Xuxa. Silvio cai. Não tá. Gente, vocês botaram a Xuxa na frente da Ana Maria Braga. A Xuxa não está mais no ar. E aí valeu a pena. Exatamente. E pro Silvio é diferente. Isso. É isso. Não, eu também acho. Cai o Silvio. Por isso que eu acho que o Silvio tá alto. Cai o Silvio. Não, gente. Vocês não entenderam. Não, cai o Silvio. Vocês não entenderam. Não, cai o Silvio. Tô falando português. Vocês estão ouvindo outro idioma. A Xuxa ganhou de... Ratinho. A Xuxa que não está no ar... Essa é fica. Eu vou usar ela. Porra. Ganhou de alguém que está no ar. Português. Você tá ouvindo o Silvio. A Xuxa que não está no ar, mesmo assim, mesmo não estando no ar há anos, ela desbancou pessoas que estão no ar e foi altamente conceituada por isso. Pro Silvio Santos não vale. Eu acho que tem que cair. Não, porque ele não está no ar. Dentro do português, muito obrigado. Você acabou de fazer com que o Silvio Santos caia. Cai o Silvio Santos e a Xuxa. Cai o Silvio Santos. Obrigado, Rodrigo. Não, cai o Silvio Santos. Não, cai o Silvio Santos. Não, mas eu concordo. Esse argumento, acho que a Ana Maria está no ar. Gente, é Globo contra o SBT. Vai da Globo, porra. É Xuxa. Não, cara. Eu acho que o Silvio Santos é diferente. É diferente. Que na época dava porrada. Xuxa é diferente. Xuxa... Não, o Silvio Santos nunca deu porrada na Globo. Ele ganhou da Globo. Sim, sim. Deu porrada, ele nunca deu porrada na Globo. Ganhar da Globo, nas condições em que o Silvio Santos ganhava, dá porrada. Não. O SBT ganha da Globo por um ponto, é porrada. Não. Ganhar da Globo. É diferente de estrutura, tamanho. Deixa o Silvio quieto. Deixa o Silvio quieto. Vamos fazer um exercício. Uma foto do Zeca e uma foto da Xuxa. Quem é mais reconhecido? Cara, de 0 a 16, ninguém sabe quem é o Silvio Santos. Eu também acho que é a Xuxa, pô. Então, beleza. Então, ela ganhou do Zeca, ela ganhou da Ana Maria. Xuxa ou Luciano Huck? Quem é mais reconhecido? A gente pode ficar ali na 6, todo mundo. Luciano Huck? É. A Xuxa? Não, só para saber. Xuxa, pô. Então, tá beleza. Então, a Xuxa está no 6. Agora tem que fazer o do Luciano Huck com os outros e com o Zeca. Não, eu acho que a Xuxa vai ganhar do Silvio Santos. Não vai. Gente, não é a maior lenda. É a pessoa mais famosa. Não tem a menor chance. Ó, já vamos lá. O Psyma vai ter que decidir. Tá. Porque vocês dois querem que a Xuxa fique aí, não é? Isso. E nós dois queremos que o Silvio Santos ganhe. Rapidinho, rapidinho. Só fazer uma argumentação. Mas não é possível. Tá, então bota o Psyma pra acabar logo. O maior... O... O auge de Silvio Santos e Xuxa já foi, certo? Claro. Já foi. Já foi. No auge. Digamos que o auge dos dois acabou há 10 anos. Tá. Podemos colocar com o auge de Silvio Santos? Grossiramente. Beleza, podemos. Podemos. No auge, a Xuxa atropelou o Silvio Santos. Atropelar? O quê? Não sei. Infama. Não sei. A Xuxa era famosa fora do Brasil pra caralho, gente. No auge, a Xuxa atropelou o Silvio Santos. Não sei. A rainha dois baixinhos. Esquece. Ela atropelou, gente. Era criança e adulto, porra. Ela atropelou o Silvio Santos. Como diria a máquina do Gilberto Barros, imprecisão. Nossa senhora. Imprecisão. Cildo, é você aí, Mãozão. É Xuxa ou Silvio Santos na sete? O Silvio Santos já avisou que vai manter como está. Muito obrigado. Silvio Santos na sete, Xuxa na seis. Tudo bem, tudo bem. Não, essa aí... E agora a última briga precisa cair um da nove pra botar... Top três barbaridades que eu ouvi na história desse programa. Por quê? Essa aí que a Xuxa atropelou o Silvio Santos. Por que pariu? Top três. De fã? É legal. É uma loucura. É uma loucura. É uma loucura. Top três barbaridades na vida. Ela pode ter ganho. Ela pode ter ganho. Ela pode ter ganho. Ela pode ter ganho. Meneghel. Ah, porra. Atropelou o Silvio Santos. Vocês estão loucura. Faltou cautela. Atropelou. Ele pode até ter ganho, mas acho que atropelou é forte. Não, não. Atropelou. Isso. A Xuxa é a rainha dos baixinhos. Gente, para. Globo. Faltou um pouco. Globo, porra. Globo. Não estou atinado. O Silvio Santos é tido como o rei da televisão, porra. Porra, pelo que ele criou. Não para a audiência. É, é, é. Televisão e música. Porra, cara. Cinco patinhos foram passear. E ninguém voltou. E apenas um voltou de lá. Porra. Não, ninguém não voltou. Chuchucão aí, porra. Não, depois voltou todo mundo. Cara, vamos lá. Acharam, acharam os patinhos. Depois voltaram todos. Agora eu entendo porque o pessoal fica puto com a gente. Porque o pessoal xinga a gente. Agora eu entendo. Agora eu entendo. Pô, posso falar o cara? Vocês têm razão. A culpa é do corno que inventou esse tema. O Roberto Carlos está de gaiato e ninguém tá louco pra ele. Está de gaiato. Não, não mexe. Não mexe mais nada. Pode deixar ele. Amigo, vocês estão um porra. Vamos lá. Tá, quem cai do nove? Tem que cair alguém do nove. Caralho. Cada um escolhe um pra cair do nove. Vai. Eu acho que vocês estão se deixando... Anitta, mentira. Vocês estão se deixando se levar pela lenda. Pelo tamanho que o cara tem, de fato, e não pela fama. Mas dá bom. A lenda é fama, porra. Não, foi. Eu comparei. Dei um argumento de dez anos. Acabou junto. Silvio Santos e Xuxa. Cara, eu acho que... Tudo bem. O Alas, a gente perdeu. O Bom Senso perdeu. Bom Senso FC. Acabou cedo. Vocês perderam gastando as munições, tirando pra tudo que era. É, Xuxa no seis, hein. Perderam a disciplina. A popular disciplina. Perderam a popular disciplina. Perderam a disciplina, não. Tranquilo, gente. Posso falar? Não foi, não. Eu acho que a Xuxa é boa com o Roberto Carlos, mano. Para, gente. Vamos, gente. Foda essa Xuxa. Com todo respeito, Xuxa. Para, para, para. Para, para, porra. Vocês botam esses moleques de fendendo a leite aqui. A gente é obrigado a ver essas barbaridades, porra. Pô, vocês que estão parecendo os carcomidos do caralho também, porra. Porra, caralho. Vocês estão fendendo a naftalina também, aí, porra. Que cai do nove. Caralho. Temos um choque geracional hoje. Geracional, exatamente. Precisamos ter uma solução para isso. Caralho. O novo sempre vem. Jardim, eu já digo. E olha que o Jorge está mais para a idade de vocês. Não na cabeça. Não na cabeça. No documento. Mas na vida, não. Quanto tempo tem que programar essa porra? Quase mais horas. Duas horas. Porra, daqui, pariu, irmão. O pessoal que começou a ver esse ponto no almoço está na hora da janta. Eu acho que o Neymar é o 10. Não, não, não. Tem caído o nove ainda. Acho que é a Ivete, será? Acho que vai ser a Ivete. É a Ivete. É, vai ter que ser a Ivete. É a Ivete? Não, o Ronaldinho não. A cara dele é muito marcante. É. A cara dele é muito marcante, o negócio do rolê aleatório. A Ivete está lá ainda, né? É, está no bagulho do rolê aleatório. Tá bom, pode ser a Ivete. É, vai ter que ser a Ivete. E aí, acho que ganha o Neymar. Eu desceria o Ronaldinho. Eu desceria o Ronaldinho. E não a Ivete. Não, acho que é a Ivete. A Ivete cai. A Ivete cai. Ups. Bom, e o 10 é o Neymar, né? É, o 10 é o Neymar. Eu acho que não tem discussão. Pro bem e pro mal, já era uma porrada de hate também. Esse foi o programa mais difícil que a gente já fez. Foi o programa mais difícil. Esse programa a gente se odiou por alguns segundos. Vamos lá, vamos lá. Agora a gente já está se amando de novo. Fiquem tranquilos. Está tudo bem. Para você, BCR, qual foi a maior injustiça dessa porra aí? A maior injustiça? Na tua visão, tá? Caraca, na minha visão, a maior injustiça. Que não vai ser corrigida porque esse quadro não é fuga mais. Já acabou, já acabou. Acabou. Não tem como mudar mais. Cara, eu acho que, assim, do 5 para cima, eu acho que não tem justiça não, cara. Acho que é isso aí mesmo. Para mim, Silvio Santos tinha que estar no 9. Puta que pariu, caraca. Aceita ganhar, cara. Aceita ganhar. Não, eu vou dar um testinho. Calma, calma. Isso para você. Não, espera aí. Eu não estou julgando ninguém. Eu só estou dizendo o que eu acho. Ele deveria estar no 9. Calma, fique tranquilo. Eu tenho uma questão. Eu não sei se o Warner está todo dia na televisão brasileira, no maior audiência, né? É, não é só na TV brasileira, né? Ele está na maior audiência todos os dias da TV brasileira há trocentos anos, né? Sei lá. Desde que eu me entendo por gente, é o William Bonner. Deixa eu ver quando ele assumiu. Eu não sei se está pouco, não. Sacou? Eu acho que o Roberto Carlos está na 8. É inacreditável. Não, para, gente. Vamos acabar, vamos. Fecha. Tipo, hoje o Bonner e o Roberto Carlos, eu acho que o Bonner ganha. Tem uma galera que não tem ideia de quem é o Roberto Carlos. Nem sabe muito do Roberto Carlos. Espera aí, rapidinho. Rapidinho. Só para eu ver quando o William Bonner assumiu o Jornal Nacional. É, 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 o Bruno. Isso aqui a gente precisa... Periga... Primeiro de abril de 1996. 96, cara. Moleque, ele tem quase 30 anos na maior audiência da TV aberta. Periga de alguém falar assim, tá ligado, Roberto Carlos? Aí a pessoa fala, o lateral... No apagado das luzes vai trocar e com o Roberto Carlos não dá mais tempo de mudar. Não dá. A hora que vem tem mais. Tchau. Cara, é muito difícil. Tchau. 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 Tchau.